Música Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 50ª reunião plenária da 18ª Legislatura, 1 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024. 33ª reunião plenária ordinária da 18ª Legislatura, 42ª reunião plenária da 1ª Sessão Legislativa 2021, 33ª reunião plenária ordinária da 1ª Sessão Legislativa, 12 de julho de 2021, segunda-feira, 15 horas e 15 minutos, solicito ao vereador Michel de Oliveira, o primeiro secretário da mesa, que possa fazer a leitura da agenda legislativa e a comunicação dos dados a respeito do Covid e a vacinação e números em gerais. Boletim do Coronavírus em Passo Fundo. Casos ativos, 438, confirmados, 34.421, recuperados, número de óbitos, número de óbitos, 627 hospitalizados, leitos clínicos, 24 de Passo Fundo e de outros municípios, 24 pessoas, em UTI, 22 e de outros municípios, 31 pessoas. Estão em análise 120 casos. Vacinômetro, primeira dose, 98.476, na primeira dose, dose única, 4.893, segunda dose, 37.897, total de doses aplicadas, 141.266, os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, do dia 11, do 7, de 2021, até as 15 horas, senhoras e senhores colegas, solicitamos a atenção de todos, funcionários e funcionários da casa, faremos agora nosso minuto de silêncio, em respeito, simbólico, em homenagem às vítimas do Covid-19, Passo Fundo, no Estado, Brasil e mundo afora. e aí, eu já acho que está mesmo, porque os meus amigos, Agenda legislativa. Expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 49. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 49. Proposições com um total de 22. 22 proposições. Comunicações ao plenário. Em segunda comunicação ao plenário, requerimento de viagem número 7 de 2021. de autoria do gabinete do vereador Altamir da Silva dos Santos. Requer autorização para viagem a Porto Alegre nos dias 6 e 7 de julho do corrente ano, conforme especifica. Comunicações. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, com licença um pouquinho. Gostaria que o senhor botasse em apreciação do plenário para que nós possamos adiantar a hora do dia após o grande expediente do colega Gil Krug, se for possível. Já. O vereador, vou consultar o plenário pelo fato do seguinte. Nós vamos iniciar o grande expediente do vereador Gil. Assim que os projetos que são do cronograma, entrar no sistema cronograma do PPA, aí a gente pode adiantar a ordem do dia. Então, primeiro vou consultar aqui os colegas, se todos concordam com adiantar. Então, está acordado que a ordem do dia será adiantada. Só assim que for incluído os projetos no sistema, nós já podemos novamente tratar disso. Então, enquanto isso, vamos passar aqui ao vereador Gil Krug, para que faça o seu grande expediente. Vereador Trindário. Com licença, presidente. Eu gostaria só aqui de informar com pesar o falecimento do seu Ivo Damin, pai do nosso assessor ali, o Lindomar Damin. Faleceu agora no hospital da cidade. Então, causado em decorrência da Covid. Então, nossas condolências à família. Obrigado. Fica aqui registrado também sentimentos aqui da mesa diretora e de todos os colegas vereadores e vereadoras, em nome do nosso amigo Lindomar Damin, funcionário da casa, assessor do vereador Trindade, nosso amigo, amigo aí de longa data. Fica aqui os sentimentos pela perda do seu familiar. Vereador Gil Krug. Boa tarde, presidente Rafael Coluzzi. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Pois bem, senhores, estou muito grato por me fazer presente nessa casa hoje e, assim, trazendo aos senhores o meu segundo grande expediente. Pois bem, pensei muito que trazer nesse curto período de tempo para expressar opinião e fazer alguns feedbacks sobre os trabalhos que viemos realizando pela casa. Me sinto muito contente, no dia de hoje, com aproximadamente seis meses de legislatura, trabalhando em prova da nossa cidade, onde estamos conseguindo construir, fazer bastante projetos, fiscalizar e, sim, participando na construção de uma cidade melhor, para que todos os passos fundenses, assim, tenham uma melhor qualidade de vida na minha nova vereadora de Aranha. Venho muito, muito contente também que estou aprendendo bastante na casa, pois não vinha do meio político. Sou militar com muito orgulho, pois todos sabem da minha origem. E venho tendo grandes resultados fazendo trabalhos conjuntos com o vereador Meirelles, com o vereador Rafael Coluzzi, com o vereador Leandro Rosso, discutindo bastante ideias com a minha nobre colega vereadora Janaína, onde é um poço de conhecimento, trazendo bastante experiência, com a minha colega Aad, aprendendo também junto com o nobre colega vereador Rudinei Candeias, que tem o seu amplo contexto de embasamento específico em diversas áreas da abrangência, nos enriquece bastante e a nossa experiência, não é, doutor Obery? Então, me sinto muito contente e muito feliz. Estou aprendendo bastante e com a minha força, disposição e dedicação, conseguindo bons resultados. Pois foi para isso que fomos eleitos e venhamos nessa casa. Pois bem, venho essa tarde trazer um assunto curto. Não muito longo, não vamos nos fechar. Trinta minutos são bastante, né? As pessoas chegam a ficar meio maciço. Venho trazer um assunto que já foi tocado nessa casa. Essa semana até mesmo fiz uma indicação. Pô, mais uma vez? Pois é. O que se trata? Pois é, a minha área. Qual a área que eu tenho bastante conhecimento e domino? Meu nobre colega vereadora Regina. Pois são 11 anos trabalhando em prol da segurança pública e mais 20 anos trabalhando na segurança privada, Tietchan. Poxa, é tempo, né? Pois é, eu comecei a trabalhar na noite, né, Luizinho Valenor? Tinha 16 anos, era um piazinho ranhento. Mas já, ó, o batente firme. Mas faz parte. Pois bem, fizemos essa semana uma indicação. Qual a indicação, vereador Leandro Rosso? A nossa indicação para o Poder Executivo da Guarda Municipal Armada. Algo bastante debatido já nessa cidade. Bastante debatido nessa casa. Bastante debatido na imprensa. Bastante debatido na população e na sociedade. Onde tem diversos pontos positivos, negativos, vários comento. Um som a favor, um som contra. Algo bem complexo. Pois não depende apenas da vontade. E sim de muito trabalho. Estamos aí para trabalhar e vamos correr atrás disso. Pois esse foi um dos nossos objetivos. Tivemos até essa casa. Proporcionar maior segurança para a nossa população pós-fundência. Pois bem, a Guarda Municipal Armada, ela está dentro da Constituição Federal. No artigo 144, no inciso 8. Onde ele legitima os municípios a regulamentação e a criação das suas guardas municipais. Correto? E o artigo 6, o artigo 6 do Estatuto Geral das Guardas, dá o poder ao município para poder criar, por lei, a sua Guarda Municipal Armada. Mas, como já observamos nessa casa, quem acompanha mais tempo política, não cabe num projeto de lei desta casa. Pois a criação da Guarda Municipal Armada é exclusivamente do Poder Executivo. Correto? Exclusivamente do Poder Executivo. Não adianta eu estar fazendo um projeto de lei aqui, né, meu presidente? Só para estar ganhando mídia. Pois eu não estou aqui para ganhar mídia política. Eu estou aqui para ganhar resultado. Porque eu quero fazer minha propaganda, meu marketing, mostrando resultado. Que é isso que a população quer, né, vereador Meirelles? Está aqui. Matou a cobra, está ali, mostra o pau e mostra o resultado. É isso que eu quero. Então, eu não fiz projeto de lei, até porque tinham nessa casa, foi vetado. E, pois, cabe ao Poder Executivo essa criação. O que seria um dos pontos importantes da criação da Guarda Armada, meu nobre colega Rufa? Está aí a nossa indicação. Fizemos alguns estudos, vamos se aprofundar mais, queremos buscar mais dados dos municípios que tenham. Municípios do nosso estado, qual dispõe da Guarda Municipal Armada? Sapucaio do Sul, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas, Estância Velha e Cachoeirinha. Esses são os municípios do nosso estado, qual já dispõe da Guarda Municipal Armada? A principal função da Guarda Armada é o quê? A preservação da ordem pública. A Guarda Municipal é uma instituição pública uniformizada e hierarquizada, armada ou não, correto? Nós vamos comprar essa briga para termos uma Guarda Municipal Armada, correto? A criação da constitucionalidade facultativa por iniciativa do Poder Executivo Municipal, foi o que eu acabei de ressaltar. Não cabe um projeto de lei para criação, e sim uma indicação. Isso é para começar, né, Valério? Vamos começar do modo certo. É uma indicação? Tem que fazer? Vamos fazer uma indicação. O projeto de lei vai me dar mais marketing, mas eu não estou aqui por propaganda. É importante destacar também que a Guarda Armada tem como objetivo a preservação contra a violência e zelar pela ordem da segurança e a proteção de pessoas. Correto? Aí nós entramos num ponto bastante importante, né, Janaína Portela? O que que diz a nossa Constituição e as nossas leis? Pois foi em 2014, na época em que nós éramos comandados pela Presidente Dilma Rousseff, que foi regulamentado por lei as Guardas Municipais em nosso país. Que o que que diz o artigo 5º e artigo 16 da Lei 13.022 de 2014? Que são os objetivos, os pontos onde a Guarda Municipal tem que atuar. Correto? O que são eles? Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos municipais. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais e administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens e serviços de instalação municipais. Atuar preventivamente e permanente no território do município, para a proteção sistemática da população e utilizar os bens e serviços de instalações municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuem com a paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos entre os seus integrantes que preenciariam o atendimento para respeito dos direitos fundamentais das pessoas. Correto? O que que entendemos através dessas principais funções? A Guarda Municipal, ela zela a princípio por bens. Bens, patrimônios públicos, órgãos, correto? Mas aí eu volto e pergunto ao vereador Janaina Portela, me corrija se eu estiver errado, qual o bem mais precioso que temos? A vida. A vida. Pois sem vida não adianta tu ter um carro de 100 mil, né Rufa? Sem vida não adianta tu ter uma cobertura em Copacabana. Vai deixar para alguém desfrutar. Então, nesse ponto, entramos em algo muito importante, que é a preservação da vida humana e a vida dos nossos cidadãos. que diz o quê? O que que a Guarda Municipal nos auxilia? Com certeza, ela nos auxilia em aliviando a Brigada Militar. Ela não faria o serviço primário, que é o serviço da Brigada Militar, mas com certeza atuaria muito em conjunto com a mesma nessas atuações, coibindo delitos, coibindo furtos, coibindo diversos tipos de crimes. Correto? Outro ponto também bastante muito questionado e bem observado, em qual nós tratamos, qual a lei diz, referente ao porte de arma. Aí muitos estudiosos vêm referindo, né Valéria? Ah, mais gente armada na rua. Para mim, eu digo que bom. Se ela tiver condições de andar armada, que bom. As Guardas Municipais armadas, por lei, o artigo 3 dela define que os municípios com menos de 500 mil habitantes entre 50 mil e 500 mil habitantes, o agente tem o porte funcional. Ele tem o porte durante o seu serviço. Dentro do território municipal e durante o seu serviço. Acima de 500 mil, ele tem o porte estadual. Correto? Esse é o que define a lei das Guardas Municipais armadas. Pois existem muitas divergências referente à criação, pois esse era um dos empecilhos. Fora outras questões financeiras. Correto? E, ao mesmo tempo, também trazemos algumas notícias e dados aonde foi implantado a Guarda Municipal Armada. Resultados. Como eu disse no início, né, vereador Nherã? Eu gosto de resultado. Eu gosto de mostrar resultado. Dados a ponto que as cidades com adesão da Guarda Armada reduziram suas taxas de criminalidade em 63% por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. 30% da redução dos crimes como roubos e furtos. Crimes por 100 mil habitantes evitados e implementados na Guarda. Aí eu trouxe algumas notícias. Algumas notícias referente a coibições realizadas por diversas Guardas Armadas nas cidades, referencialmente no nosso estado e em alguns outros municípios aonde atua. A linha Alecrim, Curitiba... Eu lembro também que cheguei a ler um artigo aonde eles implementaram uma Guarda Municipal Armada aonde fizeram uma atuação em uma área onde existia muita criminalidade. Foi um resultado imenso. Imenso. Mas como eles atuam? Foram prender todo mundo? Não foram prender todo mundo? Não. Principalmente pois a segurança pública se faz como principalmente? Com a inibição. Correto? Ostensivo, preventivo, fardado. Qual é a principal função da Guarda Municipal Armada e também da Brigada Militar. Devido às faltas de efetivo atualmente da Brigada Militar, muitas cidades vêm crescendo o número disso. E é uma tendência, no meu ponto de vista, a qual se observa no exterior. O que se observa bastante no exterior, na América do Norte também, os municípios têm melhores condições de legislar sobre a sua segurança, correto? Como que tu quer que um governador do estado do Rio Grande do Sul, onde ele está lá em Porto Alegre, ele não conhece toda cidade, cidade por cidade, ele não consegue analisar. São mais de 500 cidades, cidade por cidade. Quais são os melhores pontos para trabalhar em cima da segurança? Correto? Então, por isso, as cidades vêm trabalhando em cima das Guardas Municipais Armadas, que vem se tornando uma grande saída que traz grandes resultados para a população. Então, com isso, fizemos essa indicação, baseado legalmente nas leis, correto? E vamos junto com o Poder Executivo trabalhar para fortalecer a criação da nossa Guarda Armada e também buscar recursos, porque sabemos que fazer indicação é fácil, mas e buscar recursos que é o difícil. E estamos aí para isso. Acreditamos muito no trabalho eficaz da Guarda Armada Municipal. Sabemos que esse projeto terá um tratamento de atenção exclusivo pelo Poder Executivo, pois nossa população sempre merece o melhor. E, com certeza, vamos almejar e trazer. Pois, antes de eu me entrar nessa casa, foi um dos meus principais objetivos trabalhar em cima da criação da Guarda Armada. Posso ficar aqui quatro anos, né? Posso ficar quatro anos aqui, né, Menemes? Mas não vou desistir. E se tem alguma coisa que eu faço, é ser persistente. É ser persistente. Vamos trabalhar, vamos buscar recursos, vamos buscar apoio. E conto primeiramente, meus nobres colegas, com o apoio dos senhores. Pois que eu sei que um mandorinha sozinho não faz verão. Mas 21 juntos é uma força que vocês não têm noção. Ainda mais 21 representantes do povo aonde foram eleitos de uma forma democraticamente. Correto? E não tenho mais muita coisa para falar, meus nobres senhores. Como disse antes para o Miqués, é rapidinho, né, Miqués? Vamos dar um recado, reto, curto e objetivo. Então, fico por aqui encerrando o meu segundo grande expediente. E também gostaria de comentar algo que aconteceu esse final de semana, hein? Ah, mas por que tu vai comentar isso, meu nobre vereador? Eu disse porque eu acho que a população tem que saber, né, Tchiquinho? Por quê? Porque eu estou aqui e sou representante do povo. Representante do povo quer saber. Tá, mas quais são os teus ideais? No que tu acredita? No que tu vai brigar? Tu tem que ter um norte. Tu tem que se nortear, correto? Esse final de semana fiquei muito contente. Apesar de muito cansado, fiquei muito contente. Me dirigi, eu e meu nobre colega, vereador Meirelles, saímos daqui às cinco da manhã, né, Verelles? Fomos daqui de Motinho, para Porto Alegre, para presenciar a motossiata do nosso ilustríssimo senhor presidente, Jair Messias Bolsonaro. Sei que tinha mais colegas dessa casa, Tchiquinho, Ada, Rudinei. Acho que era esses que estavam lá, não. Tentei até falar com Rudinei, Tchiquinho, Ada, mas cada um estava ali numa muvuca. Tinha acho que brincando mais de 100 mil motos lá, né, vereador Meirelles? Era muita gente. Era muita gente. Eu só não consegui ficar na fila lá do Pão com Mortandela depois. Ou não tinha, acho que nem tinha, então perdi. Não fiquei olhando lá. Mas fiquei muito contente com aquilo. Viu uma nação acreditando no presidente, acreditando em ideais limpos, dignos e corretos. E não esperava que ia ter tanta gente lá. Não esperava mesmo. Fui de coração lá, né, Meirelles? Fomos de coração, né? Eu e vereador Meirelles combinamos. Fomos de coração, livre, espontânea, vontade. Porque acreditamos na causa. E acreditamos que o Brasil está tomando um rumo certo e um rumo correto. E também fiquei muito feliz em presenciar que temos um presidente simples, humilde. Humilde. Andou no meio do povo, viu, tentou cumprimentar. Não conseguiu cumprimentar todo mundo lá, senão ele estava até hoje lá. De tanta gente que tinha lá. Andei dez metros com o Meirelles, perdi um Meirelles e só achei lá no final, porque liguei para ele. De tanta gente que tinha. Então, fico muito contente. E comentei isso aqui porque é o meu ideal. É o meu princípio. Eu acredito na política que está sendo aplicada. Acredito que o nosso país está em boas mãos. Acredito que estamos no caminho certo. Se tivesse outra, poderia estar melhor? Podia estar pior? Eu acho que poderia estar bem pior. E esses são meus ideais. E vou dar a palavra agora para o meu nobre colega, vereador Renato Checker. Isso aí, Grugui. Até porque nós temos aí 15 minutos para falar à vontade. Foi um prazer ter participado da maior cavalgada de aço. Porque as nossas motos são os cavalos de aço. O nosso tradicionalista aqui em Meirelles concorda com isso. Quem denominou realmente foi o nosso deputado federal Bibo Nunes, que está trazendo bastante emendas para o seu fundo. Igual o teu deputado, que você apoia, a Grugui. Isso é uma maravilha. Igual o deputado do Meirelles. E igual todo aquele deputado que está fazendo uma política do bem. Então, o nosso deputado Bibo Nunes promoveu este evento, protocolou este evento. E o Bolsonaro valorizou e veio. Surpresa total. Foi a maior do Brasil, proporcional, maior do que a de São Paulo. Essa grande cavalgada de aço que teve ontem. O que eu quero dizer aqui é que eu estou contentíssimo. Porque uma vez, na legislatura tão próxima à passada, era um, dois vereadores que aderiam ao nosso presidente Bolsonaro de peito aberto. E agora o que eu vejo aqui, no mínimo cinco vereadores tiveram nessa manifestação em Porto Alegre. Não é fácil. Eu digo cinco, isso aí é um monte de política, porque não é fácil se deslocar daqui, Grugui, e ir até Porto Alegre de moto. A gente não tem esse costume de viajar tanto. Dói até a alma. Essa é a grande verdade. Então, me senti muito bem, à vontade, naquela terra, vendo o nosso presidente de longe, que o objetivo, o foco, é dar o apoio ao nosso presidente. Eu fiquei uma hora e meia em cima de um viaduto, filmando. Quarenta minutos eu filmei, depois não aguentei mais. E aquelas motos não paravam de passar. Uma hora e meia. Justamente uma estratégia que eu tive, para ver os colegas, porque é impossível. Mas como? Passavas, tem motos, junto. Mesmo assim, os colegas não puderam ver este vereador. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muito de sério. Bá, vereador. Tu é corajoso. E para vocês também, colegas, vocês devem ter ouvido. Não. Apoiar o nosso presidente Bolsonaro não é sinônimo de coragem. Que coragem? Apoiar uma pessoa séria, honesta, leal, que quer dar a vida para salvar o Brasil. Nós não temos fazendo mal do que a nossa obrigação, Grugui. Coragem mesmo é você fazer uma fala apoiando um ladrão, um bandido que terminou com o nosso Brasil. Isso é ter coragem. Apoiar o presidente Bolsonaro é apenas... É o que tem que fazer. É o que tem de bom. Parabéns, Grugui. Tamo junto. É o básico, Renato. Abraço. Tamo junto, meu líder. Fala, meu nome do Parlagor. Colega vereador. Vamos para uma ideia. Primeiramente, parabéns pelo seu grande expediente, pelas explanações suas aqui do seu trabalho que o senhor vem fazendo neste primeiro semestre aqui na Casa Legislativa. E por ser um vereador novo, vem mostrando muita dedicação, empenho e compromisso com a comunidade. Então, parabéns. E que Deus lhe abençoe. E sempre digo que, se precisar, conte comigo. E aqui quero fazer um agradecimento especial por o senhor ter me concedido a sua moto para nós termos participado neste final de semana da motossiata lá na região metropolitana. E dizer para os amigos que não é campanha eleitoral ainda. Então, eu fui lá para prestigiar o presidente da República, que estava aqui, uma motossiata com respeito, educação, não vi baderna, até fui meio com medo, porque bastante número de pessoas participando, a gente fica meio constrangido aí, mas foi uma coisa muito linda que aconteceu na região metropolitana, aqui no Rio Grande do Sul. Milhares e milhares de motos lá. Chegamos a se perder, eu e o vereador Gil Krug, e depois fomos se achar no final. E uma coisa muito bonita. Então, eu acho que está de parabéns o nosso presidente da República e dizer o que vale a honestidade, os princípios, os valores da família, da fé em Deus. Acho que foi uma coisa muito linda que aconteceu lá. E também para abençar os demais colegas que estiveram também lá participando. Acho que é um evento que nós, como políticos, temos que ir lá prestigiar. Não é o caso que eu seja de esquerda, de direita, de centro, mas nós temos que participar e estar cientes, ver como é que as coisas acontecem para depois, mais tarde, nós ter a nossa opinião própria e poder falar uma coisa com propriedade, com consciência, e não ir atrás de fake news. Mas o que eu prestigiei, o que eu participei no final de semana foi uma coisa emocionante, ver uma bandeira do meu Brasil ser chacoalhada, ver as pessoas gritando o amor por essa pátria, o amor por esse país, isso nos emocionou muito e é com orgulho que a gente é patriota. Muito obrigado, vereador Gil Kruk. Obrigado, enorme colega vereador Meirelles. Eu estou apenas fazendo uma ressalva, vereador Meirelles. Eu acho que eu não cheguei a acompanhar nas mídias, televisão, comentários sobre a moto seata, mas, brincando, eu chuto alto, tinha mais de 100 mil motos, tinha mais de 100 mil motos, tinha muita gente mesmo. Eu não me recordo ter visto, na mídia, a última vez que eu vi tanta gente, foi pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e daí me levanta um pequeno quesito, num momento, um pequeno questionamento. Quando uma coisa está ruim, normalmente eu reclamo, está ruim. E contar uma coisa boa é mais fácil ficar quieto se omitir. Agora imagine quantas pessoas estão pensando que esse governo está bom para se manifestar de uma forma positiva. é um questionamento que fica para quem tiver um pouco de raciocínio, logo pensar. Fala, meu nome, colega vereador Ada. Nosso braço forte da sociedade, vereador Gil Krug, parabéns pelo seu grande expediente. Hoje discutimos um pouco na CCJ sobre o projeto de lei da Guarda Armada. Quero dizer que quero me embrenhar com o senhor nessa empreitada, porque, a princípio, acho que temos que conversar com outras cidades, que já têm a Guarda Armada, para nós vermos os prós, os contras, e então trazer ela para Passo Fundo. Mas quero lhe cumprimentar pela bravura de estarem saindo sedito aqui de Passo Fundo e participar conosco da Matociá. Realmente foi muito emocionante. Toda vez que eu vejo a verdadeira pesquisa nas ruas, vereador Gil, com as bandeiras verde e amarelas, eu choro. Porque ver esse sentimento de patriotismo renascendo no nosso povo, ver a bandeira do Rio Grande e ver lá na Fiergs, o povo todo cantando o hino do nosso estado, é algo que enaltece a nossa alma. Então, parabéns ao senhor e aos demais que estiveram presentes. Depois nós estaremos trazendo um pouquinho do que nós presenciamos, mas que Deus continue lhe abençoando. Obrigado, vereadora Ada. Parabéns para nós, né? E muito obrigado por poder contar com a senhora, e gostaria também de poder contar com todos os novos colegas. Pois, se alguém não gosta de segurança, acho que o lugar não é aqui, né, vereador? Quem não gosta de polícia, quem não gosta de segurança, acho que não tem alguém, né? Fala, meu nome, vereador Ada. Em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo grande expediente. Enquanto a vossa excelência falava, eu pesquisava ali para verificar como é que é a questão da guarda armada no Brasil, vereador Rufa. Nós temos de 26 capitais, apenas três não têm guarda municipal. E das 19, das 23 que restam, apenas quatro não têm a guarda armada. As outras 19 têm. Então, é muito eficaz, sim, é necessário, porque o bandido não pede autorização para andar armado. Nós temos que pedir. Inclusive, estão aí sugerindo que há uma média de 54 armas registradas diariamente no Rio Grande do Sul, em virtude da procura grande, né? E aí querem saber o que é. Eu botei um comentário simples, né? Nada mais é do que a mídia podre, fazendo e jogando lideranças umas com as outras, daqui a pouco todo mundo vai estar armado por aí, numa revolução civil muito grande, viu, Krug? Se nós não tomarmos as rédeas e não prestar atenção no que está acontecendo, da maneira que a mídia está jogando a comunidade uma contra a outra. fazendo provocação de um lado esquerdo, do lado direito, para dar aquela confusão. E essas pessoas que estão buscando armas hoje, não é só para se defender de assaltantes, mas sim de que daqui a pouco, de que alguém com uma ideologia meia louca aí venha querer invadir seu patrimônio, porque já aconteceu no passado muito disso, e a gente sabe disso. Enfim, parabenizá-lo pela motoceta, e dizer que você, liderando lá, acho que você arrastou muita gente daqui de Passo Fundo. Vamos provocar o Bolsonaro para vir na cidade, na única cidade do Brasil que impediu a entrada do, infelizmente, do Lula aqui, né? Então, vamos trazer o Bolsonaro para a terra que barrou o Lula. E dizer assim, aqui, a mídia também cobra, vereadora Regina, eu não sei por quê, qual é o gasto que teve, o gasto público que teve com esse movimento. Quer dizer, os motoqueiros todos foram abastecendo um posto que o Bolsonaro deixou disponibilizado, é isso? Porque, pelo que eu sei, cada um foi com o seu recurso, inclusive levar lucro para a capital, para a capital metropolitana. Por quê? Porque era restaurante, era lancheria, hotéis. Então, teve muito movimento, levou muito recurso, muito dinheiro para aquela cidade. E se vierem para cá, que bom, né, Krug? E vão trazer também recursos para nós. Parabéns pelo teu grande expediente, parabéns pela pessoa que tu é. Obrigado, vereador. Estamos juntos, meu líder. Fala, grande Luizinho Valendor. Gostaria de cumprimentar, vereador, pelo teu trabalho, independente de questões políticas, paixões por A ou por B. Quero cumprimentar pelo trabalho que vossa excelência vem fazendo aqui na Câmara de Vereadores. Sou testemunha disso, teu comprometimento com a cidade e principalmente com as pessoas. Me sinto muito contente e muito feliz, vereador, por fazer parte dessa legislatura contigo aí e venho acompanhando teu trabalho. Parabéns e seguimos em frente. Obrigado, vereador Luizinho. Foi também um grande exemplo de liderança de bairro aí. Onde vou num bairro, não tem um bairro que não ouça falar do senhor. Um exemplo. Suas palavras, nossa rainha imperial do conhecimento jurídico da casa. Nossa senhora. Quanta gentileza, vereador e colega Gil. Parabéns ao seu grande expediente, sua objetividade. No fim, o tempo foi em razão de que são sempre temas presentes. Nós acabamos de conversar sobre a sua indicação da Guarda Armada na Comissão de Constituição e Justiça. Confesso que, como referiu inclusive a vereadora Ada, é um tema para ser discutido. A segurança é interesse de todos nós. É um tema que tem sido presente nesta casa legislativa desde outros mandatos de vereadores e executivo. mas me preocupa o tema. Devemos fazer uma boa averiguação, conversar com pessoas, com ambientes que já possuem a Guarda Armada Municipal para termos a convicção de que é o melhor para a nossa cidade em razão dos custos, das possibilidades de erros humanos e que trazem também o ônus ao erário público e isso todos nós respondemos. Então, fica aqui o registro da importância do tema levantado pelo colega e de que estaremos maturando esse assunto para a nossa cidade. Parabéns mais uma vez. Obrigado, meu nome colega. Palavra, meu nome, Sargento Trindade. Vereador Krug, queria parabenizá-lo pelo seu grande expediente e por ter trazido essa questão da Guarda Municipal Armada. Me sinto muito à vontade em falar sobre a Guarda Municipal Armada, vereador Rufa, até porque foi uma das nossas bandeiras durante a nossa campanha para chegar até aqui o legislativo. Mas eu comungo da mesma ideia da vereadora Janaína e também dos outros colegas. Eu acho que é um assunto a ser discutido, principalmente aqui dentro da casa, para que possamos amadurecer e à medida que passe o tempo nós conseguimos então ver o que é melhor para a nossa passo-fundo. Parabéns. Obrigado, vereador Trindade. Com certeza, é um tema bastante polêmico. Acho que contra... Sou vagabundo mesmo que não gosta de polícia, de gente armada defendendo, fazendo o bem. Mas ele é um tema polêmico por quê? Porque se trata de diversos recursos, coisas mais complexas, envolventes. E com certeza trouxe esse tema a casa até para começar a trabalhar a ideia e espero contar com os colegas para amadurecer, ver os prós, os contras e com certeza, se for possível, for do bem da nossa cidade, implementaremos. Fala, vereador Índio. Em primeiro lugar, eu queria me parabenizar, pelo excelente grande expediente, pelo trabalho que vem desempenhando aqui na Câmara de Vereadores e dizer a você que esse... seu pensamento da Guarda Municipal armado, se for para cuidar do patrimônio público, nós já temos o trabalho dos vigilantes, que é um trabalho que fazem há mais de 20 anos, cuidando do patrimônio público, mas nada impede que nós estudem esse teu projeto, que nós vejam, e com certeza a maioria do pessoal, a Câmara é soberana e estaremos juntos para ver o que é melhor para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Índio. Com certeza, vereador, até é um tema bastante levantado, tenho bastante contato com os vigilantes e até muitas, muitos, muitos amigos conhecidos, vigilantes, pedem, eles pedem realmente a criação da Guarda Armada, pois sabemos que, dentro desse serviço da Guarda Municipal Armada, muitos vigilantes iriam fazer o concurso e fariam parte desse quadro. Pois um quadro de servidor, ele oferecia estabilidade, ele entrega um serviço, com certeza, um serviço bom e com a experiência da iniciativa privada, com certeza somaria muitos pontos. Então, está aí, meus próprios colegas, o meu grande expediente. Até mais. Muito obrigado. Espero contar com o apoio dos senhores e sem muita politicagem. E assim, tudo que for bom e for pelo certo da nossa sociedade, não é, Valério? Vamos aprovar, vamos trabalhar e vamos entregar o nosso melhor para Passo Fundo. Um forte abraço. Até mais, meus próprios colegas. Muito bem, vereador Gil Krug. Agora estamos determinando a inclusão dos projetos que são a votação do cronograma do PPA e da LDO. Então, eles estão sendo anexados agora na ordem do dia da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle parecer pela admissibilidade e cronograma de tramitação do projeto de lei nº 70-21, que institui o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2022-2025. Relator, vereador Gil Krug Campos Ramos e da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, parecer pela admissibilidade e cronograma de tramitação do projeto de lei nº 71-2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Relator, vereador Jordani Krug Campos Ramos. Então, vamos lá agora entrar na ordem do dia. Peço para o vereador Leandro Rosso que faça a leitura do primeiro projeto que está na ordem do dia. Lembrando, vereador, que nós vamos fazer a leitura, abrir para as inscrições e vamos votar primeiro as emendas. Depois a gente vai ler aqui todas elas que já passaram nas comissões. As que passaram, que foram aprovadas, estão incluídas, inclusas. Ordem do dia. Em discussão e votação. Projeto de lei nº 19-2021, autoria Poder Executivo Municipal. Institui o programa Obra Fácil e da Outras Providências, com emendas modificativas e aditivas. Pareceres, CCJ. Voto favorável ao projeto, a emenda nº 01 da CCJ e as emendas 5 e 6 do vereador Jordani Ramos. Voto contrário à emenda nº 7 da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Relator, vereador Evandro Meirelles. CPDUI, voto favorável à emenda nº 01 da CCJ e as emendas nº 05 e 06 da autoria do vereador Jordani Ramos. E a emenda nº 07 da vereadora Eva Valéria Lorenzato, com voto contrário à emenda nº 07, Os vereadores Ernesto dos Santos, Renato Checker, Cláudio Rufa Soldá e Inharani Carvalho. Relator, vereador Ernesto dos Santos. CCDH, voto favorável ao projeto, a emenda nº 01 da CCJ e as emendas nº 05 e 06 do vereador Jordani Ramos. Voto contrário à emenda nº 07 da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Os vereadores Leandro Rosso, Luiz Valendorf, Michel Oliveira e Janaína Portela. E voto favorável à emenda nº 07 da vereadora Regina Costa dos Santos. Relator, vereador Luiz Valendorf. Em discussão. Em discussão. Mais alguém? Encerradas as inscrições. Primeiro vereador escrito, vereador Gil Krug. Bem, presidente, meus nobres colegas, voltamos agora à tribuna. Apenas defender essas duas emendas que fizemos nesse importante projeto que está na casa, correto? Fizemos uma emenda aditiva do artigo 18 e uma emenda modificativa no artigo 20. Resumo simples dos dois artigos, correto? Demos prazo, demos prazo para o executivo, correto? Muitos colegas me criticaram. Ô, vereador, mas tu é da base, tu tá fazendo mudança em projeto da base? Eu disse, eu não tô aqui por política, né, vereador Regina? Tô aqui pra fazer o melhor pra minha sociedade, o melhor pra minha população. Não tô aqui pra agradar ninguém, eu cheguei aqui sozinho, né? Com os meus eleitores que confiaram em mim, então eu estou aqui retribuindo para eles isso. Primeiramente, no momento de criticar, temos que criticar, mas nesse momento temos que elogiar. Parabéns ao Poder Executivo, parabéns ao prefeito Pedro Almeida, ao secretário Rubens Astolfo, quais enviaram a esta casa esse excelente projeto. Estava bom, estava maravilhoso, mas nós demos um jeito e deixamos melhor ainda. Então eu estou aqui pedindo o apoio dos nobres colegas na votação dessas duas emendas, correto? Quais dão prazo de 30 dias a partir da entrada de documentação para o Poder Executivo dar o retorno, correto? Assim, podendo agilizar mais o serviço e a nossa população se programar, né, vereador Rudinei Candeias? Pois sabemos que existem muitos entraves administrativos, muitas dificuldades, efetivo, existem bastante impasses, correto? Mas a nossa população não pode ser penalizada por isso. Foi com esse intuito que fizemos essas emendas. Correto? Melhorando a nossa população. Assim, entregando um melhor serviço e com qualidade. Porque eu tenho certeza que o Poder Executivo não está deixando em questão de qualidade nem um pouco a desejar. Pois temos excelentes peças no nosso tabuleiro do Poder Executivo no exato momento. Que estão trabalhando muito bem para a nossa população. E está aí uma prova dessas. Esse projeto de lei obra fácil, correto? Então, estamos pedindo o apoio nessas emendas e, consequentemente, também pedindo o apoio do projeto obra fácil. Um forte abraço, meus novos colegas. Obrigado. Próximo, a vereadora Janaína Portela. Boa tarde. mesa diretora, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste. O projeto obra fácil, ele vem como um planejamento do atual governo e no programa acelera passo fundo, do qual nós depositamos confiança para que venham, sim, inovações e processos que alavanquem a economia de passo fundo. Principalmente nesse momento em que vivenciamos tamanhas dificuldades decorrentes da pandemia. Com referência às emendas e, antes disso, passado este procedimento todo pela Comissão de Constituição e Justiça, identificamos toda a constitucionalidade do projeto, técnica legislativa, que está em condições para ser devidamente aprovado. Quanto às emendas legislativas apresentadas pelos vereadores, primeiramente, quanto à emenda do vereador Gil Krug, nós identificamos positividade nesse sentido em razão de que é salutar colocarmos o estabelecimento de um prazo e que este dispositivo proposto, ele em nada altera questões orçamentárias ou que culminem na legalidade do projeto. Já quanto às emendas da vereadora Eva Lorenzato, com alguma reserva colocamos o parecer contrário. Em especial, a emenda que sugere a supressão do artigo 7º do projeto em sua originalidade. Em decorrência de que o projeto Obra Fácil, ele contempla a possibilidade, sim, de despacho, de liberação de uma obra com a devida agilidade, junto também aos ambientes que têm o patrimônio histórico, cultural, artístico, preservado. Havendo a supressão desse dispositivo, não interfere, ou melhor, interfere na liberação da obra intitulada Obra Fácil. A preocupação em conversa, em especial, e a parte com a vereadora Eva, seria de que não restassem observadas a legislação específica quanto à proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico. Ocorre que o projeto, na sua originalidade, ele contempla que a legislação específica estará sendo contemplada. Se nós estamos com uma ressalva em que vem uma vírgula e diz, observada a legislação específica, algo similar assim está no projeto, que eu não estou aqui lendo o teor do dispositivo, merece esclarecer aos colegas que não estaremos desprestigiando, de modo algum, o patrimônio histórico, cultural. Por quê? Procedimentos administrativos da Secretaria do Planejamento e também observada a legislação que contemplou o registro de patrimônio histórico, cultural, haverá de ser observado. Então, não se estará abrindo mão das cautelas para a preservação do nosso patrimônio histórico, cultural. Pelo que eu registro o nosso parecer na CCJ pela contrariedade à emenda proposta pela vereadora Eva e solicito aos colegas a aprovação no teor da originalidade do projeto. Obrigada. Próxima vereadora escrita, Eva Valéria Lorenzato. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha. Eu, inicialmente, quero deixar bem claro que nós nunca fomos contrário ao projeto Obra Fácil. Nós sabemos, sim, que nós precisamos modernizar, nós temos que agilizar os processos no nosso município. Contudo, eu optei em dialogar com pessoas que têm experiência na área. E após alguns diálogos com especialistas, que inclusive um deles, o professor João Telmo, professor da Universidade Federal de Santa Maria, ele fez um parecer que foi distribuído, entregue a cada vereador, cada vereadora, no sentido de que, especificamente na emenda número 7, que eu apresentei no meu voto vistas, de que o tema do patrimônio histórico e cultural do município não pode constar numa lei simplificada, doutora Albiri. No entendimento dele, quando nós falamos de patrimônio histórico, que trata da cultura do nosso povo, ele tem que passar pelos trâmites e as diretrizes do Estatuto da Cidade. Eu esclareço também que este projeto me surpreendeu porque não passou nem mesmo pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. Agora nós estamos aqui na comissão, na CP do I, com um projeto que veio do Executivo para liberação das vagas de garagem, especialmente nos hotéis, e, para mim, a alegria passou, teve aprovação do Conselho Municipal. Nós estamos chamando uma audiência pública amanhã à tarde, a vereadora Inharã, que é o nosso presidente da comissão. Como deve ser? Tem que ser oportunizado à comunidade a participação popular. E, infelizmente, nesse projeto Obra Fácil, nós não vimos isso. Para a comunidade ter uma ideia, eu fiz alguns questionamentos, foi aprovado na nossa comissão e enviado ao Executivo. Claro que está no prazo ainda, não veio a resposta. Então, vejam só, está vindo a votação, sem mesmo esta vereadora obter as informações que eu julgava importantes para aprovação deste projeto. Nós solicitamos aqui ao município que informasse o número de fiscais de obras, a qualificação dos mesmos e a necessidade de contratação de profissionais arquitetos. Porque o debate com os especialistas é de que há uma grande falha na fiscalização por parte do município, faltando, inclusive, servidores capacitados para tal. Quando a gente trata de urbanização, de estatuto da cidade, nós estamos falando do futuro da nossa cidade. Não é coisa simples. Estatuto da cidade teve muita discussão. É uma lei importante a nível de país, não só de município. E precisa ser respeitado. Nós questionamos também se o município possui dados e estudos técnicos para aplicação do programa, quantificados e qualificados, e se tem estudos para digitalização desses procedimentos. Solicitamos também informações quanto ao levantamento das edificações de valor histórico e um relatório acerca do que tem sido feito para assegurar que as edificações não sejam descaracterizadas. Um momento ímpar para nós discutirmos isso aqui quando vem um projeto importante que é da obra fácil. Por isso, colegas vereadores, nós não podemos presumir de que vai ser respeitado o estatuto. Por que colocar uma ressalva na lei? Se o estatuto, se a jurisprudência majoritária dos tribunais no Brasil todo, inclusive, suspende esse tipo de lei se não passou por audiência pública, se não passou no mínimo pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. Que é o caso nosso aqui. De repente nós corremos o risco de alguma associação entrar na promotoria e anular todo esse projeto aqui. Aí sim que vai demorar mais ainda, né, vereadora Regina? Então eu peço que os colegas analisem com carinho a nossa emenda número 7, que ela é justa. Vamos preservar o patrimônio histórico e cultural do nosso município. Não pode estar numa lei simplificada esse tipo de liberação aqui. Vereadora, a sua emenda não veio à votação, ela foi rejeitada nas comissões. Não. Ela foi rejeitada nas comissões às três. Dá. Renato Checker, próximo vereador inscrito. Aleluia! Aleluia, meu senhor! Estou indo para o nono ano de vereador e presenciei empresários implorando a agilidade de seus projetos de moradias naquela grande burocracia que acontece pela parte do nosso executivo. Aleluia! Parabéns para o prefeito Pedro Almeida que teve a sensibilidade de trazer para essa casa aqui este projeto para facilitar a vida dos nossos empresários, do nosso povo trabalhador, do nosso povo de bem. querer segurar projeto dessa envergadura para, como a gente acompanhou pelas comissões, daqui um pouco, querer segurar 180 dias ainda um projeto. Debater o quê? Debater o quê? Analisar o quê? que o projeto já fala por si só. Obras fácil. Sabe o quê que é índio? o empresário ficar uma hora reclamando e tu não poder fazer nada. Cheaquinho! O quê que está acontecendo para liberar os habits naquela prefeitura, Cheaquinho? Cheaquinho! Eu faço três meses que estou segurando os meus pedreiros, meus construtores, serventes, porque daqui um pouco libero, eu não posso perder os meus funcionários. Vereador Ernesto, que deve ter sofrido muito com a liberação dos habits para você poder construir, dar continuidade nas tuas obras, nas tuas casas. Aí vem vereador querendo prejudicar a tramitação, que emenda? Emendar o quê? O negócio é aprovar esse projeto e dar bom andamento para os nossos empresários, nossos empreendedores. Na outra sessão eu falei aqui, se eu tenho compromisso com alguém, é com o nosso povo de bem trabalhador, é com os nossos empresários, com os nossos empreendedores, que pagam imposto para garantir o bom andamento do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, são os que pagam imposto para garantir os nossos próprios salários. Por isso que eu me sinto bem à vontade em votar a favor deste projeto do nosso Executivo, parabenizando, sempre por essa atitude de mandar esse projeto aqui, porque isso nada mais é de facilitar a vida de vocês, nossos verdadeiros guerreiros, que é o nosso empresário, que geram empregos, e precisam sim ter facilidade para o bom andamento de suas obras, que venham sofrendo, que venham sendo castigados por décadas, 15, 20 anos, pela essa grande burocracia, para pegar a liberação dos seus projetos, da construção de suas moradias. Então, vereador Iarã, sem precisar nem ler um projeto desse, a gente tem que aprovar, e o resto é balela, e naquela situação tem que ir contra tudo e a favor do nada, que essa esquerda só quer atrapalhar, infelizmente, as verdades que se dita. Estão contra tudo e a favor do nada. Analisar o que é um projeto que fala por si. Obra fácil, agilidade, facilitar a vida de quem paga tudo nesse nosso Brasil. Por isso meu voto é favorável. Próximo vereador escrito, vereador Iarã de Carvalho. Boa tarde, caros colegas, boa tarde à mesa diretor, os funcionários da Câmara, o nosso cinegrafista de plantão. Junto obra fácil, doutor Albiri. É lamentável, viu, presidente, que um projeto para desburocratizar está burocratizado aqui na Câmara de Vereadores, devido à emenda aqui, emenda ali, emendas, inclusive, que às vezes para mudar o projeto, que é um projeto que, como diz o Tequinho pela primeira vez, ou várias vezes, vamos falar melhor, ele fala, das três anos da fala. Então, senhora, o que que acontece? Miquel, por gentileza, se pudesse colocar. Olhem, eu não sei se os senhores conseguem ver a data, olhem a data desse protocolo. 2020. 23 de nove de 2020, doutor Albiri. Um simples abitse. Um simples abitse. Está trancando a negociação deste imóvel, inclusive com o proprietário que comprou, devolvendo ao construtor e querendo o seu dinheiro de volta, porque justamente essa ideia que o prefeito Pedro Almeida, nosso secretário Rubens tiveram para mandar para casa e nós demorando, nós demorando para votar esse projeto aqui, caros colegas. Isso que já deveria ter sido votado no primeiro dia para desburocratizar a construção civil, que são geradores de emprego que nunca pararam durante essa pandemia, sempre trabalhando com efetivo reduzido, mas sempre trabalhando para construir as casas onde nós moramos, os locais onde vão nos abrigar. Vejam bem. Mês nove. Já somaram nos dedos aí, viram quantos meses levou para ser liberado no abitse. E por que isso, doutor Albiri? Porque cai lá, ah, você está com a orientação norte errada. Aí volta lá, o engenheiro vai corrigir. Até, diga-se de passagem, doutor Albiri, presidente Colucci, caros colegas. O engenheiro técnico vai se responsabilizar pelo restante dos dados. Por isso que cabe aqui a orientação aos contratantes que prestem atenção no técnico, no engenheiro que ele vai contratar se realmente está com competência para fazer seu projeto. Porque é ele que faz os projetos errados e que cai lá na Secretaria de Obras. Eu não culpo a Secretaria de Obras nessa questão. Mas sim na questão de que relacione todos os itens errados no projeto, entregue de volta ao contribuinte e diga, ó, tem que corrigir esses dados aqui. E quando voltar lá, liberou. Esse rapaz aí, esse dono dessa obra, ele foi, estava com orientação errada do projeto, depois estava com a limitação dos vizinhos errado, depois estava com o passeio público errado, depois estava com o pé direito da obra errado. E aí vocês vão, vejam bem, senhores. Poxa, por que não foi feito tudo numa vez só? Para liberar de uma vez, vereadora Janaína. Meu Deus do céu, o contribuinte fica que nem mala de louco para lá e para cá. Então, com essa obra fácil, vereador Meirelles, isso vai agilizar. Isso vai agilizar. Parabéns. Sou sincero em dizer aos senhores, vereador Candeira, que eu fui procurado antes, durante a campanha, lá durante a campanha, por alguns construtores, vereador Wilson, pedindo esse projeto. Mas se não me engano, o vereador Ronaldo Rosa, parece que é questionado já sobre esse assunto, estava entrando o ano passado ainda para a pauta, e buscaram essa ideia dele, implementaram, e nós, cabe a nós aprovar, vereador Candeira, sem botar empecilho. Como que os vereadores que estão votando um projeto para desburocratizar, vão burocratizar uma simples votação? Vamos agilizar isso de uma vez, vamos liberar para que o nosso construtor civil, vereador Ernesto, que o senhor que é da área, ele tenha mais liberdade e mais agilidade nas suas atividades aí, para poder fazer. Às vezes depende do Habitse, para que a Caixa Econômica libere o financiamento e fique enrolando, 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 e o construtor perde até o seu negócio. Parabéns ao prefeito Pedro Almeida, parabéns ao secretário Rubens, parabéns aos nossos colegas que estão, que eu tenho certeza que vão votar com unanimidade. Um abraço a todos. Próximo vereador escrito, vereador Luiz Olmar Valendorf. Queria dizer meu boa tarde a todos os colegas, pelas redes sociais também que estão nos acompanhando, e também aqui pelo canal da TV Câmara. Eu quero inicialmente dizer para vocês, estava escutando atentamente o vereador Inharia falar, quando ele colocou aquele protocolo ali na frente, e eu olhando aquele protocolo e lembrando quando eu estava na assessoria aqui do outro vereador, quantas vezes, vereador Rafael, eu subi, desci, vim de novo, ia lá na Secretaria de Obras, voltava para o gabinete, ia para casa, ia de novo, entendeu? Para tentar liberar lá os hábitos das narrativas, enfim, as negativas da Secretaria de Obras. Tão solicitado, vereador Meirelles, pela nossa gente, pelos empresários, pelas pessoas dos bairros, das vias, que estavam construindo sua casinha lá, e tendo toda essa dificuldade para fazer os encaminhamentos junto à Caixa Econômica Federal, para poder lá fazer sua casa com a sua família e morar dignamente. Este é o mais importante. Eu quero aqui dizer com toda a tranquilidade que Deus me deu, que este projeto Programa Obra Fácil é um dos melhores projetos deste ano aqui na Câmara de Vereadores, um projeto que visa atender, de fato, e de direito à nossa população, e eu quero aqui, se vocês me permitirem, parabenizar ao Poder Público Municipal por este grande planejamento, e eu tenho certeza absoluta que não é esta casa legislativa que vai trancar um projeto tão importante para a nossa cidade. Eu acho que o momento agora é de nós erguer a cabeça, aprovar este projeto e fazer com que cada vez mais a nossa gente possa construir, mesmo em época de pandemia, mesmo passando por todas essas dificuldades, mas o Executivo Municipal mostra o comprometimento que tem com a cidade e, com certeza, também com as pessoas, através deste projeto, Programa Obra Fácil, que eu tenho certeza absoluta vai melhorar, vai melhorar. Não, vereador Língio, já está melhorando, porque nos últimos meses nós já conseguimos ver a agilidade da Secretaria de Obras, de obras do município, através do secretário Rubens, a agilidade que está acontecendo lá na Secretaria por ele mesmo e também seus técnicos, e claro, pelos funcionários aqui da casa em especial, lá da Prefeitura em especial da Secretaria de Obras. Está bom? Meus amigos, era isso que eu tinha, meu abraço a cada um e que Deus nos abençoe sempre. Próximo vereador escrito, o vereador Evandro Meirelles. Lembrando a todos que esse projeto aqui, os vereadores antigos vão lembrar, ele foi muito discutido, dialogado aqui com o Sinduscom, com várias, com o CREA, com várias entidades aqui dentro da casa, através então do ex-vereador Marcio Patussi, que provocou essa discussão, foi conversado muito com o executivo, na época o prefeito Luciano Azevedo, e muito do que foi dialogado e discutido está hoje nesse projeto. Então, é bom lembrar, ver as reuniões que aconteceram, de fato indo para o papel, mas para a prática, temos que ver na prática. vereador Meirelles. Presidente Rafael Colucci, demais colegas vereadores e vereadoras, meu amigo Tchekinho disse aleluia aqui, e eu digo para ele, da mesma forma, aleluia. Achei que esse projeto ia demorar mais um pouco. Se dependesse de alguns colegas, tinha mais 90 dias prazo regimental ainda, pra ser votado. Um projeto que é fundamental para o desenvolvimento, para a construção de uma cidade. O projeto, já fala, obra fácil. Nós soubemos as dificuldades que os nossos construtores, seu Ernesto, pessoas que querem empreender, querem construir, e às vezes são barradas ali na Secretaria de Obras por questões burocráticas. E agora está vindo esse projeto para desburocratizar, para agilizar. E aonde foi criada a emenda aqui do vereador Gil Krug, duas emendas, que dá o prazo de 30 dias. 30 dias está liberado para começar a obra, para começar a trabalhar, dar emprego, geração de emprego e renda. Mas daí eu vejo aqui no Parlamento que as pessoas querem fazer marketing, querem fazer política, querem ir para as mídias, barrando aqui, barrando ali, um projeto tão importante como esse. e ainda crio uma emenda supressiva do artigo 7º. E aqui eu faço, nessa parte do meu discurso, as palavras da vereadora Janaína Portela. Só vou complementar aqui, vereadora, o que diz o artigo 7º. No caso de intervenções em edificações inventariadas ou tombadas como patrimônio histórico, os projetos devem ser detalhados conforme orientações da Secretaria Municipal de Planejamento, CEPLAN, nos termos da legislação específica. Mas mais claro do que isso, será que precisamos suprimir um artigo como esse que detalha o que é tombamento histórico? Tem a sua legislação específica? Não está tendo... Não está tendo... Mas está aí, li o teor, para chegar às suas conclusões, para quem está nos assistindo, entender por que foi vetada esta emenda supressiva deste projeto. E aqui, parabenizo os demais colegas das das comissões, porque está bem específico aqui no artigo 7º. Então está aí, obra fácil. Deixo aqui meus parabéns, prefeito Pedro Almeida, secretário de obras Rubens Astolfi, pela coragem, comprometimento com a nossa sociedade. Já no início do seu mandato, mais de 250 processos na Secretaria de Obras já foi despachado. E agora com esse obra fácil que eles estão trazendo aqui para nós, autorizar para que eles possam trabalhar e despachar mais ainda, vai ser bem melhor para a nossa sociedade. Então, parabéns ao nosso executivo, parabéns à nossa administração, pensando no desenvolvimento, na agilidade desses processos na Secretaria de Obras, para que as pessoas possam construir, e aquilo que eu disse no início do meu discurso aqui, geração de emprego e renda. O pessoal quer trabalhar, o pessoal está com vontade de trabalhar. E daí, forte e meia, até me desanima, às vezes, meu amigo Rufa, quando eu estou em uma reunião de comissão, me disserem que não tem compromisso com o empresário. Nós temos que ter compromisso com todo mundo. Todo mundo quer fazer o bem para a nossa sociedade, que quer fazer o bem, construir. Esse é o nosso compromisso. E nós temos compromisso com o empresário, nós temos compromisso com o construtor, com o pedreiro, com o servente, com essas famílias que dependem desse serviço da construção civil. de construção civil. De minha parte, era isso. E já vou adiantar aqui, meu voto será favorável a este projeto, que graças a Deus chegou a ter a apreciação do nosso plenário aqui, e com certeza será aprovado, trazendo agilidade para quem quer construir e empreender na nossa terra de passo fundo. Um abraço. Presidente Rafael Colosso, faço trabalho para o senhor. Muito bem, vereador Meirelles. Próximo vereador, vereador Wilson Liu, que hoje está numa elegância, vereador. Que achou, hein? Vossa Excelência, hoje numa elegância. Presidente Colosso, colegas da mesa, vereadores e vereadoras, eu peço desculpas já pelo que eu vou dizer no primeiro momento. Eu estive aí por oito dias fora da Casa Legislativa, acompanhando mais de longe. Estava em licença-luto pela passagem de meu pai. Eu sei que não é aqui o local, mas como a gente estava fora e a ordem do dia foi adiantada, eu faço esse registro. Mas mesmo de longe, a gente foi acompanhando. E num primeiro momento, eu quero fazer minhas as palavras da nossa Presidente da CCJ, vereadora Janaína, que destacou muito bem, e eu quero frisar isso, esse projeto, a Obra Fácil, ele está dentro do programa Acelera Passos. Esse é um compromisso do Prefeito e nós já cobramos aqui em outros momentos, e nós tivemos projetos aqui que foram discutidos, e nós acatamos o veto do Executivo, mas todos se manifestaram que o Prefeito Pedro teria que apresentar ações e aqui estão as ações e o Projeto Obra Fácil é uma dessas. Penso que o artigo 7º, vereador Evandro, foi muito claro, e aí vereadora Valéria, muito tranquilo, eu comungo da vossa preocupação, mas o artigo 7º, ele está claríssimo. Nos casos específicos a que vossa excelência referia, segue-se a legislação existente. Sem tirar uma vírgula. Então, aí está a clareza e a importância, e por isso eu parabenizo o Executivo e posso dizer que nós podemos ter essa tranquilidade e não necessitava de grandes parafernálias para se garantir isso, porque nós temos legislação e nós temos bastante legislação. e finalizando, presidente, o que eu esperava nesse projeto é um sonho meu que eu tenho e eu tenho pesquisado pelo Brasil afora e vou fazer essa sugestão ainda ao Executivo que poderia ter, além disso que está o Obra Fácil e nós precisamos desburocratizar, vereador Luizinho, as cidades pelo Brasil afora que tem, através da sua Secretaria de Habitação, os municípios que tem, outros tem, está dentro da Secretaria de Desenvolvimento, onde não só se desburocratiza, mas a própria Secretaria específica faz para as famílias carentes, e eu não tenho todos os elementos, mas cada local tem diferentes regramentos, vereador Michel, onde a Secretaria tem uma equipe que vai lá, vereador Luizinho, lá no teu bairro, família carente, comprovada, e o público-alvo é o Bolsa Família, quer construir, tem o seu terreninho, conseguiu o seu terreninho, recebe o projetinho para que ele não construa fora das regras e se incomode depois. Esse é um sonho que eu tenho e que nós vamos manifestar e que nós vamos colocar por escrito ainda para que ou o Executivo coloque dentro deste projeto, não fiz a emenda agora para que o projeto agora seja aprovado e avance a política e depois nós fazemos esta sugestão, ou que o prefeito, então, crie dentro da Secretaria de Habitação, que é o nosso caso, dê estrutura para uma pequena equipe que possa fazer para as famílias carentes bem definidos os critérios e possam ter o seu projetinho e aí sim construir de forma legal para que depois não tenha que desmanchar ou tenha que ser multado ou tenha que ter reprovado o seu hábito. Isso é cuidar da política pública. E essa sugestão nós vamos fazer ainda oportunamente, mas hoje sim meu voto é favorável e tenho certeza que ele vai ser aprovado por unanimidade. Parabéns, prefeito Pedro, parabéns ao Executivo e aos pares aqui que estão fazendo a discussão e ela é salutar e ela é importante. Muito obrigado. Muito bem, vereador Wilson. Vamos lá, então, agora... Vamos votar... Onde é que está aqui? As emendas... Esse aqui é o cronograma... Vamos votar, então, primeiro a emenda modificativa da CCJ, que é questão redacional, né? Tem emenda aqui. Operadora, essas emendas foram todas discutidas e aprovadas pelas comissões. Eu vou ler igual, mas isso... Mas isso cabe... Eu vou pedir, então, para o primeiro secretário que possa ler a emenda... Primeira emenda modificativa redacional da CCJ. Emenda modificativa, altere-se o... Parágrafo 7 do artigo 5º do projeto de lei número 19 de 2021, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º... Artigo 5º... Os processos de aprovação de projeto arquitetônico ou licenciamento da construção a serem protocolados devem ser apresentados em uma pasta com uma via dos documentos na ordem especificada abaixo, completamente legíveis, com as linhas de cota, dimensões e textos em tamanho e cor que possibilitem fácil leitura sendo eles. Parágrafo 7º. As planilhas NBR 12, 7 e 21, citadas no inciso 5º, receberão o carimbo de visto a correta distribuição das áreas privativas, comuns, totais, frações de terreno e demais itens é responsabilidade exclusiva do proprietário responsável técnico. Só isso? Isso aí. Em votação. Ah, já está ali. Não importa. Tem o que se levanta ao lado. Não se levanta ao lado. Está ali. Em votação. Não basta. Por favor. Não, nem soja. Não, nem soja. Não, nem soja. Não, nem soja. Não, não se levanta ao lado. Não, não, nem soja. Beleza, encerrando a votação. 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovada a emenda redacional da CCJ, modificativa, emenda modificativa. Vamos lá, vereador Michel, possa ler. Aqui, apareceu ele, CPDUI, voto favorável, a emenda 1 da CCJ e as emendas número 5, 6, da autoria do vereador Giordani Krug e a emenda 7 da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Com o voto contrário, a emenda 7, os vereadores Ernesto, Renato Checker, Cláudio Luiz Rufa e Inharan. Voto favorável ao projeto CCDH. Voto favorável ao projeto, a emenda 1 da CCJ e as emendas 5, 6, do vereador Giordani Krug e contrário à emenda 7 da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Os vereadores Leandro Rosso, Luiz Volmar Valendorf, Michel de Oliveira e Janaína Portela. E o voto favorável à emenda 7 da vereadora Regina Costa dos Santos, relator e vereador Luiz Valendorf. Agora vamos votar a emenda aditiva do vereador Gil Krug. Vereador Michel, possa fazer a leitura da emenda aditiva do vereador Giordani Krug. Fica adicionado o parágrafo único ao artigo 18 do projeto de lei número 19 de 2021, o qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 18, parágrafo único. O órgão municipal de aprovação de licenciamento terá o prazo de até 30 dias corridos a partir da data da protocolização para análise inicial e despacho do projeto. Reino em votação e pelo visto já aprovado. Vereador Altamir. Aprovada a emenda do vereador Gil Krug. 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos agora à emenda 3, também do vereador Giordani Krug. Vereador Michel, por favor, leia para nós a emenda modificativa número 3. Modifica a redação do artigo 20 do projeto de lei número 19 de 2021, o qual passará a ter a seguinte redação, passando a atual redação do artigo 20 para o artigo 21, e assim sucessivamente. Artigo 20, o órgão municipal de aprovação e licenciamento terá o prazo máximo de até 30 dias corridos para aprovação do projeto e a expedição do alvará de construção a contar da data do protocolo ou da data da apresentação do projeto em condições de aprovação. Em votação. E aí E aí O E aí E aí E aí E aí E aí aprovado a emenda do vereador emenda modificativa do vereador Jordani Krug 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário vamos então agora ao projeto projeto do Poder Executivo Municipal institui o programa Obra Fácil em votação Obra Fácil Projeto aprovado 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário aprovado Obra Fácil vamos agora ao próximo projeto Moçã Altamir dos Santos vereador Michel de Oliveira por favor faça a leitura do próximo projeto Moção número 34 de 2021 de autoria do gabinete do vereador Altamir da Silva dos Santos Moção de apoio a carta de repúdio da CIS de Passo Fundo contra o aumento de impostos conforme especifica parecer CCDH voto favorável relator Michel Oliveira aberto para as inscrições mais mais alguém deseja se inscrever encerrado então as inscrições primeiro proponente vereador Altamir dos Santos Boa tarde nossa mesa diretora Rafael Colúcio nosso presidente demais colegas colegas vereadores vereadoras boa tarde nossa comunidade que nos assiste pelas redes sociais pela TV Câmara boa tarde Afonso boa tarde a toda a sociedade de Passo Fundense essa moção de apoio que lançamos aí na casa vem de encontro a carta de repúdio da CIS a Passo Fundo contra o aumento de impostos conforme especifica a presente proposição tem o objetivo apoiar essa iniciativa a partir de uma matéria da GZH política do dia 14 de 6 de 2021 que dizia governo Leite prepara uma nova reforma tributária para compensar perda de 2 bilhões e meio com o fim das alíquotas majoradas do ICMS nosso apoio é por ter a mesma visão da matéria apresentada vivendo na carta de repúdio pois também entendemos que o momento em que estamos vivendo não cabe aumentar imposto sendo que o povo já tem pago um alto preço algumas pela situação da pandemia que causou desempregos fechamentos temporários de algumas indústrias e comércios atrasos em aluguéis comércios entre outros encargos que possivelmente poderá levar em torno de 5 anos ou mais para tal recuperação financeira todavia esse aumento poderá decretar ainda mais a falência de médias e pequenas empresas que trabalham no limite do seu capital o desinteresse de alguns empresários em investir pela majoração das alíquotas então o que entendemos que a gostaria também de aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a conversa que nós tivemos com o nosso presidente da CISA o Cássio Cássio só um pouquinho aí pessoal só para mim não Cássio Gonçalves né então o nosso presidente nos questionou que os empresários os grandes empresários do município médios empresários pequenos empresários estão vivendo um momento muito difícil e até mesmo para essa questão da pandemia e o momento que estamos vivendo é um momento assim que mais impostos acho que não cabe né então essa moção de repúdio ela vem de encontro que a Casa Legislativa deve ter essa comunicação essa ligação aí levando o descontentamento dos nossos empresários que sem dúvida alguma o momento que nós vivemos vem a ser assim muito delicado então peço o apoio dos nobres colegas vereadores para a gente votar favorável nessa moção aí porque mais impostos para a nossa sociedade eu acho que infelizmente não é o momento né então fica registrado aqui essa moção aí e que vocês analisem aí dentro do seu possível aí e votem favorável uma boa tarde e um muito obrigado muito bem próximo vereador escrita Eva Valéria Lorenzato senhor presidente colegas vereadoras vereadores comunidade que nos acompanha nós também somos contra o aumento de impostos contudo eu dava uma olhadinha na carta de repúdio ao aumento de impostos da CISA que acho que é muito muito válido muito importante e me chama atenção aqui que eles colocam a entidade acredita que o momento de recuperação pós pandemia exige maior redução de despesas públicas nós vamos votar sim favorável a sua moção vereador mas fica fica aqui o questionamento do que se fala nesse caso o que se entende por gasto público tem questões que precisam ser vistas como investimento inclusive profissionais bem valorizados no setor público voto favorável mas quero só ressaltar que nessa parte aqui da carta não concordamos e nos preocupa bastante quando a gente fala em redução de despesas públicas justamente no momento de pandemia ou pós pandemia que nós vamos ter que ter um estado forte para fazer frente a tantas questões desde fome assistência social investimento em saúde trabalho e renda qualidade de vida do nosso povo obrigada vereador sargento trindade eu venho rapidamente senhor presidente primeiro boa tarde a todos vereadoras vereadores público que nos assiste dizer que somos favoráveis colega vereador professor gringo primeiro porque não sabemos o porquê do aumento de tantos impostos uma carga tributária é tão grande e na semana passada nós tivemos um exemplo disso aqui em passo fundo e eu não vejo e não vi nos últimos anos a casa legislativa falar sobre isso o que aconteceu em passo fundo na semana passada de um dia o combustível chegar a mais de seis e quinze e dois dias depois vereador Rufa ele diminui quase um real não se sabe quem ganhou com isso não foi a população que ganhou com isso porque a população saiu em corrida desenfreada para os postos de combustível abastecer alguém ganhou com isso isso sim nós tínhamos que estar discutindo e volto a dizer aqui não podemos passar a mão na cabeça de ninguém de ninguém se está devendo vai ter que pagar de uma forma ou de outra e ano que vem nós vamos ter a resposta gringo quando se aumenta a carga tributária a carga tributária tentando gerir as coisas com aumento de impostos a corda vai estourar e dessa vez vai estourar na mão de quem merece então meu parecer é favorável a sua moção vereador muito obrigado vereador Rodinei Cadeia senhor presidente senhoras e senhores vereadores senhoras e senhores que assistem a manifestação da CISA em forma de carta de repúdio aumento tributário faz uma redistribuição já de aumentos elevados que incidem sobre combustíveis sobre telecomunicações sobre energia elétrica e que acabam sim onerando as pessoas que mais precisam ela é absolutamente legítima e portanto é muito oportuna a moção apresentada pelo nosso colega Altamir porque antes vereador Trindade de se propor uma redistribuição de carga tributária mantendo o mesmo nível o governo do estado tinha que trabalhar mais eficientemente na redução da despesa não vi uma redução dos cargos de confiança não vi uma redução das secretarias não vi uma redução eficiente dos gastos públicos por exemplo num primeiro levantamento que foi feito quando eu ainda estava como procurador setorial o estado apurou um bilhão de reais em imóveis inservíveis eu apresentei um projeto para se constituísse um fundo imobiliário para que o mercado absorvesse isso e suprisse as despesas dívidas do estado esse processo ainda não andou e na licitação que foi levada não foi vendido um imóvel sequer num segundo levantamento apareceram mais 500 milhões de reais só em Caxias do Sul em imóveis eu estimo que nós estejamos trabalhando aí com um patrimônio inservível de 5 bilhões de reais isso tem que avançar de uma maneira mais rápida antes de se falar em aumento de imposto não vejo um maior comprometimento e uma maior eficiência o que eu vejo é que todo o governo independentemente do teor ideológico todo o governo sempre apresenta uma proposta de aumento de alíquota de aumento de aumento tributário e o Rio Grande do Sul vai sendo enterrado em dívidas ineficiência e como bem salientado pela presidenta da Federação em fuga de talentos em fuga de empresas tem empresas que preferem botar sua sede seu CD em Chapecó em Lages do que deixar aqui no Rio Grande do Sul com outras famigeradas soluções que nós temos que só facilitam a arrecadação e que pioram a condição de competitividade no meio econômico não vejo não vejo realmente um maior comprometimento com a gestão essa proposta que já foi apresentada e que provavelmente será apresentada novamente pelo governo ela é de cunho financeiro ou seja ela olha o fluxo de caixa quanto eu gasto e quanto eu tenho para suprir essas despesas ela não é de cunho econômico ou seja qual é o objetivo qual é a matriz qual é o planejamento que eu tenho para o Estado como uma entidade econômica qual é o futuro que eu busco para a minha sociedade gaúcha como já fez Santa Catarina como fizeram outros Estados nós precisamos de uma visão mais estratégica e menos financeira nós precisamos de uma visão mais econômica e menos de fluxo de caixa muito oportuna parabenizo e sou absolutamente favorável que essa moção sirva ao menos para que o governo discuta seriamente essas questões antes de querer simplesmente readequar tirando de um lugar e botando a conta para o outro próximo vereador escrito vereador Inharan Carvalho bom retorno a segunda para falar esse seu projeto vereador gringo ele vem de bom tamanho e o vereador Leandro deve estar pensando ali na questão dos sociedade nós estamos pensando na questão da Corsan o governo vereador ele está ganhando com a Corsan não está tendo prejuízo quero deixar bem claro e certamente presidente novos impostos serão criados ou corrigidos para suprir a falta que a Corsan do montante que a Corsan hoje dá para o Estado vai perder de um lado ele não vai ficar perdendo viu vereador orcandeira e não é tira de um lado e vota no outro é tira da população e vota para ele quem paga é sempre o contribuinte e não pense aquele que tem um salário mínimo apenas e não paga o imposto ele repercute sim no seu bolso não está aí o preço do gás aumentando alguém vai ter que pagar a conta e quem paga a conta é sempre o consumidor é sempre o contribuinte então essa criação de impostos aumento de impostos eu participei sou honesto em dizer para vocês no Lalao Miranda uma vez na reunião de lideranças e políticos onde estavam criando uma maneira de gerar novos impostos para engordar os caixas públicos isso acontece na calada da noite onde só as cabeças pensantes e eu digo seriam as cabeças criminosas vereador Candeira se reúnem para matutar uma maneira de saquear o bolso do consumidor saquear o bolso do contribuinte agora com a criação do pedágio vai engessar mais o movimento entre as cidades aqui da nossa região diminui o intercâmbio municipal e aí quem é que vai buscar o prejuízo o governo vai deixar de arrecadar ele vai ter que buscar em algum lugar a reposição de caixa e o senhor fala com propriedade eu conheço muitos empresários meus amigos foram botar funilaria funilaria ali em concórdia porque aqui não dava mais o custo era caro para eles uma funilaria então imaginem o que está acontecendo com o nosso Rio Grande onde a gente batalha e briga para a redução do imposto do combustível o governo vem na contramão e quer aumentar mais a arrecadação de impostos para o nosso contribuinte é sempre nós que pagamos é sempre o contribuinte que paga é um crime é um crime e eu espero vereador Candeias não é nós só que vamos o senhor o senhor falou que de repente para alertar o governo nós temos que alertar as nossas lideranças na assembleia que comecem a pensar um pouco mais nos seus eleitores aqueles deputados que vieram aqui buscar votos os deputados que se elegeram na nossa região e num discurso que eu vi que ele falou que era oportuna a hora da colocação e falar sobre a pedagem e eu digo que não é oportuna vereador Rupo é oportunistas e não oportuno não é hora oportuna são oportunistas e lideranças aqui se se conformando se conformando com a possibilidade vereador Candeias de não se cobrar nove reais o pedágio mas sim cobrar sete e vinte pelo amor de Deus nós sabemos de pedágio que cobram dois reais e vinte e nós aqui vamos pagar o pedágio mais caro do Brasil e para quê? para engessar e barrar o comércio e a livre iniciativa da nossa região do Planalto nós vamos pagar por isso e depois não não vamos não vamos pensar se ah eu não ando de carro eu não vou eu não vou para essa região da serra deixa o caminheiro deixa o crime pessoal nós temos produtores nós temos caminhoneiros os caminhoneiros estão querendo fazer um movimento prevista e eles não se tocam que o maior crime está contra eles nesses pedágios os caminhoneiros pagam altíssimo o valor do pedágio então só a favor sim viu vereador Gringo parabéns pela sua moção tenho certeza que nós vamos movimentar nossos representantes na assembleia para que barrem esse governo assaltante que está aí em votação a moção do vereador Gringo Gringo Obrigado. 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 Vereador Renato, só falta a Vossa Excelência. Deu pane? Aprovado, vereador gringo, 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos agora aqui, na ordem do dia, vou passar aqui para o vereador Michel de Oliveira, primeiro secretário, que faça a leitura do cronograma, que nós vamos agora ter conhecimento e aprovação do cronograma, datas e prazos. Vereador Michel. Em discussão e votação da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, parecer pela admissibilidade e o cronograma de tramitação do projeto de lei número 70 de 2021, que institui o plano plurianual PPA para o quadriênio 2022-2025. Relator, vereador Jordani Krug Campos Ramos. Agora, colegas vereadoras e colegas vereadores, vamos para as datas. PPPA. Dia 12 do 7 de 2021, parecer de adoção. 12 do 7 de 2021, adoção de admissibilidade. 20 do 7 de 2021, às 9 horas, audiência pública. 9 da manhã. 21 do 7 de 2021, até 6 do 8 de 2021, às 17 horas, audiência pública. 9 do 8 de 2021, a 12 do 8 de 2021, prazo para parecer jurídico das emendas. 13 do 8 de 2021, 18 do 8 de 2021, às 8 horas, apresentação de parecer da CFPC. 18 do 8 de 2021, votação. 19 do 8 de 2021, a 26 do 8 de 2021, parecer de redação final. 27 do 8 de 2021, a 20 do 8 de 2021, elaboração de autógrafos. 31 do 8 de 2021, o encaminhamento para o Executivo Municipal. Aberto para as inscrições. Se não tivermos inscrições, esse é o cronograma de datas estabelecido pelos setores das comissões e do Legislativo para o PPA. Todos entenderam bem as datas? Vai ser disponibilizado para todos nos e-mails. Se já não, já deve ter. Não, então a Carla está enviando. Primeiro tem que ser aprovado. Ou não. Sendo aprovado, será enviado para todos os vereadores. Em votação, então. 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 Obrigado. Aprovado, então, o cronograma do Plano Plurianual. 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vereador Michel, primeiro secretário da mesa, faça a leitura do segundo cronograma, segundo projeto que estabelece a lei das diretrizes orçamentárias da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, parecer pela admissibilidade e cronograma de tramitação do projeto de lei nº 71 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Senhoras e senhores, agora vamos às datas. LDO. Data 12 de setembro de 2021, parecer de adoção. 12 de setembro de 2021, adoção de admissibilidade. 21 de setembro de 2021, às 8h30, audiência pública. 22 de setembro de 2021, às 6h08 de 2021, até às 17h. O prazo para receber emendas. 9 de setembro de 2021, às 12h08 de 2021, o prazo para parecer jurídico das emendas. 13 de setembro de 2021, à 20h08 de 2021, a apresentação de parecer da CFPC. 23 de setembro de 2021, a votação. 24 de setembro de 2021, à 26 de setembro de 2021, parecer de redação final. 27 de setembro de 2021, à 30 de setembro de 2021, elaboração de autógrafos. E dia 31 de agosto de 2021, encaminhamento ao Executivo Municipal. Era isso, senhor presidente. Presidente, aberto para as inscrições. Acordo. Em votação. Eu me inscrevi ali, presidente, mas é bem rapidinho. Só a única coisa é a questão das audiências públicas para ambos os projetos, porque eu acho que a gente precisa ter uma ampla divulgação, acho que essa é algo que é muito importante. A gente sabe que vai ter audiência pública essa semana, e eu não vi muita divulgação. Eu tenho enviado para todos os meus contatos. Acho que a gente precisa achar uma forma de propiciar a participação popular. Outra coisa é a resolução da casa. Eu acho que a gente precisa discutir a resolução que permita que as pessoas possam estar participando. Então, eu peço para a mesa, que eu sou favorável à questão dos cronogramas, mas que possibilite que nas audiências públicas a gente pense nessa questão da participação popular. Acho que a gente precisa ampliar isso. Online. A participação online. O presidente é publicado no jornal de Arda Maria. E a publicidade, pessoal, foi publicado nos jornais e em todos os meios de comunicação. Questão de ordem, senhor presidente. Vai ser online e transmitido ao vivo, não é? Isso. Então, senhor, e foi mandado para todos os gabinetes, vereadora, foi mandado para todos os gabinetes de comunicação, cabe aos vereadores divulgar. Então, senhor, se os assessores não estão fazendo a sua parte, não é o presidente e nem quem está organizando o trabalho que tem que ser cobrado. Me desculpe, vereadora Regina Mas, foi mandado a todos os vereadores. Então, assim, cabe aos vereadores fazer essa articulação e fazer a divulgação nos seus meios. Obrigado. Muito bem, vereadora. Todos vão receber, posteriormente, um link que será enviado para participação. Quanto mais pessoas participar, mais democrático é. Vereadora. Eu não estou fazendo uma reclamação, eu estou fazendo uma solicitação para a mesa que seja amplamente divulgada, independente de chegar nos gabinetes ou não. Mas, com certeza, a minha parte eu estou fazendo. Trindade. Trindade está... Estou aqui no meio desse... Encerrada a votação. Então, os cronogramas foram aprovados. Vai ser disponibilizado no e-mail dos vereadores. Aí, também, contamos com a ajuda de todos para a divulgação e maior participação da comunidade. Está bom, pessoal? A parte da divulgação aqui fica comprometido pela mesa diretora em fazer, como sempre, a ampla divulgação para maior participação de todos. Quero aqui, antes de entrarmos na ordem, na comunicação de líderes, dizer que antes, momentos antes de iniciar a sessão, recebemos aqui a governadora do Rotary e a Evanissa, Fátima Regina, que é V do Melo. Muito importante a conversa, com bons projetos aí e grandes oportunidades para a nossa casa também apresentar projetos através do Rotary, que está com recursos. Lembrando, está com recursos para ajudar. Então, positiva a visita e muito oportuna, porque aqui o que mais temos aqui é ideias, pensamentos e queremos botar em prática, não é, vereadores e vereadoras? Vamos lá, vamos dar início, então, à comunicação de líderes. Primeira bancada escrita do PDT. Vereador Ernesto. Boa tarde, senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras, a comunidade que nos assiste através das redes sociais. Eu quero aqui, primeiramente, fazer um agradecimento à comunidade, à Associação de Moradores do bairro Palautina. Miquel, faz favor, tu tem aquela foto? Sim. Os cinco minutos de lides, né? Isso, isso, isso. Olha lá, aquilo ali eu quero parabenizar todas as pessoas do bairro Palautina. Eu sei que até tem alguns vereadores que colaboraram para a compra dessa geladeira para doar para a Capela Mortuária. Então, é uma conquista muito boa que a gente teve lá na Capela Mortuária. Quando foi entregue a Capela Mortuária, o Patrick Cavalcantes esteve lá, ele disse, não, geladeira não vai ser doada. Então, nós, junto com a comunidade, se propomos a fazer essa compra. E a comunidade entendeu e colaboraram. E nós, o pessoal entregou essa geladeira para a Capela Mortuária lá. Então, vai ser muito útil para as pessoas que ocupam aquele espaço, estavam precisando. Então, fica com muito carinho o agradecimento a toda a comunidade, a todas as pessoas que colaboraram para nós fazer essa conquista dessa geladeira. Mas também, eu não podia deixar de fazer a cobrança ao Patrick Cavalcantes, que nesse dia ele se comprometeu junto com nós, tinha mais vereadores lá, o Gleice, o Tiaquinho, o Rufa, mais algumas pessoas que estavam presentes lá, se comprometeu em colocar as cadeiras e usar condicionado para aquela capela. E até agora, nada. já se passou 60 dias e ele prometeu que em 30 dias ele fazia essa entrega dos ar-condicionado. Então, aqui fica o nosso pedido, fica o nosso apelo que o que a comunidade se comprometeu, prometeu, está ali, já está entregue, já estão usando lá naquele espaço. Então, Patrick, por favor, tu vê o que tu consegue fazer por nós, que se você se comprometeu, é uma promessa tua, naquele dia que você fez a entrega da Capela Mortuária, então, por favor, eu peço muito pouca coisa aqui, mas aquele pouco que eu peço, eu quero que seja atendido porque eu sou insistente, eu não desisto, eu fico cobrando. Se a semana que vem não tiver, eu vou falar de novo. Mas então, vamos lá, eu tenho certeza que o Patrick vai tomar uma providência sobre isso. Também, eu quero fazer um pedido aqui, um questionamento. eu fiz um pedido em 22 de abril para uma reforma nos bueiros na Avenida Brasil, esquina com a Castro Alves. Por minha surpresa, chegou ao meu gabinete a resposta que não vai ser feito por questões técnicas. Por favor, gente, questão técnica para arrumar um bueiro? Não aceito isso como resposta. Um bueiro que foi, que está caindo, que está aberto. o executivo fez um projeto com certeza, contratou uma empresa terceirizada, pagou essa empresa, nem bem foi entregue a obra, já está com esse problema e dizer que não tem condições técnicas. Não, eu não entendo isso aqui, sinceramente, pessoal. Vamos se respeitar, eu não vou aceitar isso aqui como não, como resposta, não tem condições técnicas. Por favor, gente. o que eu entendo que me acha que aconteceu é que nem foram olhar, nem foram lá, simplesmente colocaram aqui. Ah, vamos colocar aqui para ele que ele já se acontenta com isso aqui. Não tem condições técnicas. Por favor, gente. Condições técnicas não tem quem contratou essa empresa. Essa empresa que executou mal feito e que agora está lá naquela situação e dizer que não tem condições técnicas de arrumar. Não, não, não. Isso aqui não. Não me veem para cima de mim, não. que se precisar de uma orientação técnica, eu vou lá e dou as orientações técnicas como é que se faz e bem feito. Agora não me veem a dizer que aquilo lá vai ficar naquele jeito porque não tem condições técnicas. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos lá, pessoal. Vamos. Eu vou ficar batendo nessa técnica aqui, sim. Porque não vou aceitar que aquilo lá não seja arrumado e dizer que não tem condições técnicas de arrumar um bueiro. O que está me me parecendo que está faltando o senhor Aberi, o senhor como líder do governo, parece que não está tendo um fiscal uma entrega da obra, aquela fiscalização de entrega da obra. Como é que estão recebendo essas obras nessas condições? Como é que estão pagando essas empresas terceirizadas e com essas obras nessas condições? Não está tendo aquela fiscalização, aquele recebimento de obra final, não está tendo aquele equilício no final da obra e de ponta a ponta vendo o que está certo, o que está errado, o que está mal feito e está sendo liberado os pagamentos. Outra sugestão minha que é feita nas empresas privadas, por que que, já que está nessas condições, por que que não é retido aqueles 2, 3% para o pós-obras, para esses pequenos reparos do pós-obras, se liberar tudo, pagar tudo e nem é olhado se está bem feito ou não, aí fica muito fácil a empresa embolsar o dinheiro e não aparecer mais. E eu vejo aqui nessa tribuna, bateria e muito, não é de responsabilidade da prefeitura, é uma empresa terceirizada que fez, é de responsabilidade da prefeitura sim. se ela contratou a empresa, ela é a responsável para aquele trabalho. E em outras empresas particulares, por exemplo, se eu contratar um eletricista, um encanador lá na minha obra e ele fizer mal feito, o meu cliente não quer nem saber quem é que eu botei lá. Não adianta dizer para o meu cliente, não, aquilo lá é um terceirizado que fez, não é de minha responsabilidade. É minha sim. e as cinco é da mesma forma para o executivo. É de responsabilidade do executivo sim. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido e essa história que não tem condições técnicas de arrumar um bueiro, não, para cima de mim não serve, não cabe, eu não vou aceitar. Eu não sei, porque não tem o nome aqui, não sei de, enfim, de qual que é essa secretaria. Mas seja lá quem for, vamos dar uma olhada lá sim, e se precisar de uma orientação técnica, conte com esse vereador que ele vai lá e explica direitinho e ensina como é que faz. E de conhecimento em obra já tem uma longa data. Certo, pessoal? Outro. Só esqueci de pedir as fotos lá, seu Miquel. Olha ali, só para ver, não tem condições técnicas de arrumar aquele bueiro, aquele buraco ali na Avenida Brasil. aqui na Petrópolis? Mas por favor, um buraco aberto ali, enfia a perna ali, quebra a perna. Daí com certeza vai ter condições técnicas de arrumar aquilo ali. Mas por favor, aquilo ali, gente, é um cordão que eles fazem com a vazão para a água entrar. É claro que enfraquece aquele cordão, aquele concreto que está ali, qualquer encostadinho de pneu cai para baixo e fica aquele buraco. Tem duas bocas de lombra na mesma situação. por favor, pessoal, vamos achar uma condição técnica para nós arrumar aquilo ali. Aquilo ali é... Me desculpe, mas eu fiquei indignado quando eu recebi isso aqui. Não vou aceitar não e não vou sossegar enquanto não ser arrumado aquilo ali. Outra situação, Miquel, é sobre essas obras inacabadas, resto de material na Avenida Brasil e isso é do ano passado, ainda nem estou falando desse ano. As obras, tem que estar, olha lá, monte de areia, isso aí faz tempo que está ali desse jeito atrapalhando as pessoas para caminhar. Eu não sei o que está acontecendo, isso aí é antigo, isso aí foi lá do ano passado ainda. Eu não sei, foi, recolho, termino essas obras, enfim, isso aqui, eu estou fazendo esse apelo, estou fazendo esse pedido, eu sei que já tenho o colega vereador Tia Quim que já tocou nesse assunto, não faz muito, e eu estou só reforçando. Eu recolho aquele material, se não vou ocupar, que termine essas obras, mas que deixe a nossa Avenida mais bonita e essas empresas terceirizadas e a Prefeitura fiscalize melhor que a Prefeitura, o Poder, o Executivo, que faça uma fiscalização mais séria em si do que que vai, imagina, aí está muito fácil de trabalhar para a Prefeitura, deixa tudo mal feito e a recebe e vão embora e não é de responsabilidade. Não, não. Então, era isso por hoje e tenho um bom final do dia. Obrigado. Próxima bancada do Democratas. caros colegas, a mesa, funcionários, nossos contribuintes lá, tão longe, assistindo, nos olhando, nos vendo e acompanhando a TV Câmara, né? Ernesto, começando com o teu assunto ali, além de, além do problema estar naquela situação ali, ainda o sentido da grade está errado. Já foi comentado aqui, isso ali é propício a um acidente, verdade, um ciclista vem ali, cai, a bicicleta fica e ele continua, mas continua com a cabeça lá na laje. Então, acho que nós vamos conversar com o secretário Rubens, tenho certeza que as demandas são tantas, muitas para ele, ele vai ser sensível em atender a vossa excelência. Eu tive a visita, Miquel, por gentileza, coincidentemente com o secretário Rubens, onde fui muito bem recebido, diga-se de passagem, para agilizar um processo que estava moroso do ano passado e ele com toda a propriedade está agilizando para nós, para que seja andado é da área da construção civil, vereador Ernesto, para que seja agilizado a obras e que o contribuinte fique satisfeito. E depois, posteriormente, fui fazer uma visita a essa pessoa aí, essa pessoa. que além de secretária, a pessoa muito querida, muito cordial, me recebeu com todo o glamour. Pensa na maneira que fui recebido pela secretária de saúde, doutora Cristine Pilar. Fui levar para ela o problema, ou melhor, a indicação, pessoalmente, senhores colegas, do ambulatório pós-Covid. Olhem bem, hoje, o ex-deputado Beto Albuquerque falava do falecimento da senhora mãe, da senhora da sua mãe, que após ter saído do hospital, vereador Candeia, curado do Covid, ela foi morrer em casa pela sequela deixada por essa doença maldita. Nós precisamos urgentemente a implantação de um atendimento, um acompanhamento pós-Covid. Inclusive, a secretária falou que sua ideia que, de repente, me dá o meu tempo, por favor, presidente. Cinco minutos. Ela sugeriu que essa ideia, vereador Candeias, nós leve para o Ministério da Saúde para que ele seja implementado em todo o Brasil, e não apenas em Passo Fundo. Que venham verbas para sustentação no atendimento humano. O que precisa mais é de pessoas, para atender na questão física e material, até pode conseguir, mas o que precisa é o atendimento humano de pessoas especialistas na questão de qualquer anomalia de cada vítima desse vírus maldito, para que não aconteça o que aconteceu com o Valendorf, o primo do Valendorf, morreu pós-Covid, depois do Covid. Hoje, agora, a mãe do ex-deputado Beto Buquerque. Então, são coisas que continuam persistindo na nossa humanidade e ninguém se tocou até hoje, vereador Rufa, de que tem que ser feito um tratamento pós-Covid. ontem, eu assistia no Fantástico, se não me engano, o transplante, o transplante de pulmão, transplante de pulmão por pessoas afetadas pelo Covid, onde o pulmão foi totalmente afetado e foi feito um transplante, um transplante duplo de pulmão. então, é necessário, sim, essa questão de nós pensarmos no atendimento pós-Covid. Foi para mim, faz favor, agora, aquela da... Aqui, ó. Eu tive que ter a escolta de três reservistas, mais a minha esposa, porque senão eu não ia fazer a vacina. Estava todo meloso lá, não queria dar aquela agulhada. Ah, isso é só para ilustrar, pessoal. Eu fui fazer, sim, mas eu tenho medo, sim, da picadinha, né? A picada de agulha me dói mais que uma facada. Mas eu fui fazer a vacina, graças a Deus fui bem atendido, né? Minha esposa foi acompanhar para ver se realmente eu ia lá, porque eu poderia dizer que ia fazer a vacina e dizia e não ia fazer. Os colegas reservistas me acompanharam. Então, quero agradecer a equipe muito bem organizada, mais uma vez, né? Sou suspeito em dizer que está muito bem organizado o sistema de vacinação, que está agilizando e acelerando cada vez mais, por isso que Passo Fundo se destaca como cidade de exemplo na questão da vacinação. Parabéns ao prefeito Pedro Almeida, parabéns ao Saquete que está lá coordenando, o coronel Bica, o coronel Gonçalves e parabéns especialmente à nossa querida secretária Cristina Pilatti, que organiza toda a equipe com um monte de voluntariados lá colaborando. Agora, para encerrar, eu queria só mostrar aos senhores que o Eduardo Leite, o nosso governador, foi cobrado hoje pela militância do PSDB, o fato de ele ter retirado uma senhora, uma mulher, uma panela, olha bem, o escalabro dessa mulher, e lá bater, fazer panelaço numa, num passeio de moto, louca para ser atropelada e se tornar um marte. Louca para que aconteça isso. A PT Zarda estava louca para que ela fosse atropelada. Foi para nós, se consegue dar moto. Não, esse aqui, olha aí, põe o áudio para o Password. Gente, esse vídeo aqui é só para deixar uma coisa bem clara. Forças armadas, sobretudo no Brasil, é puro lixo. Militar é lixo. São canalhas. Agora estão aí, fazendo ameaça. Ameaça do quê? Seus vagabundos. só querem privilégios, não trabalham, fazem porra nenhuma. E agora vem dizer que tem previsão legal para intervir. Não tem merda nenhuma. Está faltando. É coragem de um senador para botar esses idiotas, babacas, canalhas. Vocês vejam, vejam a audácia do ser humano. E alguém vem me dizer, isso é um louco. Não dá para aprender. Ele está se aproveitando. Não dá para aprender, ele sabe tudo o que está falando. Esse vagabundo jaguara sem vergonha. Por que não aparece na minha frente falar isso? Esse canalha. Vem desmoralizar, falar mal das forças armadas. Um lixo. Um lixo, um imundo. E só do jeito dele falar dá para ver que é um caco. Ele fala de todo mundo, meu querido Trindade. Agora põe para mim, por favor. Agora seus olhos, olhem lá. uma mulher, uma mulher fazer panelaço na frente dessa tropa. Deus me livre. Não ia sobrar nada, nem para fazer ternear dela lá, ser atropelada por essas duas motos. Olha ali, são duas ou três motos. O Fantástico mostrou. Mostrou para os Estados Unidos, para nós, que no Brasil não mostrou nada. Olhem só. isso é o resultado de uma motoseata. Uma pequena motoseata. Olha o Krug lá, olha o Chequinho, olha a Ada lá. Está todo mundo lá. Parabéns, Bolsonaro, sempre Bolsonaro. Bancada do PSB, vereador Wilson Liu. Senhora Presidente, demais vereadores e vereadoras, eu peço já os meus três minutos de vereador também, por gentileza. Tido, concedido, vereador. colegas, eu gostaria de conversar sobre duas questões aqui. Primeira questão que foi trazida já hoje à tarde dentro de Canaína, que nós discutimos um pouco na CCJ, um pouco, precisamos aprofundar isso. Foi trazido aqui para o plenário que é a questão da guarda armada. Eu não tenho opinião formada ainda, mas essa discussão ela já foi levantada por vários vereadores, o vereador Rufa é um dos que eu lembro, nós éramos colegas lá em 2013, em 2016, ele levantava essa questão, outros vereadores aqui várias vezes voltou a esta casa e é uma questão que a gente precisa aprofundar. Eu venho lendo sobre isso há muito tempo e estudando sobre isso há muito tempo. Nós temos hoje 70% dos locais que tem guarda armada, 70% dos municípios que tem guarda armada, eles não usam armas letais. 70%. Por que isso? Pelo medo, pelo medo de causar aquilo que é o meu medo. Vereadores e vereadoras, que nós precisamos aprofundar. Me parece que a primeira pergunta que nós tenhamos que fazer aqui na nossa casa, aqui em Passo Fundo é, de fato, qual que é realmente o plano de segurança para o nosso município. Sou pena, vereadora Regina, de nós passarmos para a população e que já é, muitas vezes, a ideia de que simplesmente armar nos traga segurança. quando, a maioria das vezes, índio, é uma questão de assistência social, a pessoa não tem uma habitação, a pessoa não tem emprego e renda, a pessoa não tem alimentação, a pessoa não tem acesso aos bens sociais do município, isso não se resolve com arma. dali a pouco é uma questão para a Secretaria de Serviços Gerais e Transporte do nosso município que não tem iluminação pública. Então, com isso, vereadores e vereadoras, eu não estou dizendo que não se possa avançar em Passo Fundo e que não se possa ter guarda armada, mas nós não podemos passar para a nossa população a ideia de que com armas nós vamos garantir a segurança. Nós vamos garantir, se não atendermos, veja o que eu estou falando, comunidade também, se não atendermos estas questões, poderemos sim apresentar para a comunidade medo. Eu tive o capricho, vereadora Janaína, de, nessas, nessas minhas inquietações, nas leituras e no estudo, e também indo ao encontro das pessoas, indo lá na vila, conversando com as pessoas. as mais humildes, lá. Foi aqui motivo de discussão, nas ocupações e tudo, conversando com as pessoas, se elas são favoráveis, e grande parte, vereador Candê, são favoráveis. A guarda armada, desde que não chegue na sua família. é, mas vereador, se o pessoal está pedindo, por que não vamos colocar? Porque nós primeiro precisamos resolver essas questões. Então, eu, enquanto cidadão Wilson, enquanto vereador desta casa legislativa, eu quero sim discutir, e esse é um tema que nós não precisamos resolver da noite, é diferente de um projeto como obra fácil, que é um projeto técnico, que é um anseio de muito tempo e que veio sendo trabalhado, e com certeza o prefeito Pedro Almeida estudou muito com a sua equipe antes de elaborar o projeto, e nós precisávamos, e o Chequinho dizia aleluia, o vereador Evandro dizia aleluia, e eu também digo. Isso é um sonho antigo, e os empresários que lidam, eles sonham com mais, que você tenha uma espécie de um escritório que está sendo trabalhado já, que as pessoas não precisem ir em 10, 12 locais diferentes, num lugar você tem que ir para fazer o protocolo, no outro você tem que ir para fazer o habite, no outro para fazer o licenciamento, no outro para o projeto de iluminação, no outro para o projeto hidráulico, não que tenhamos um lugar onde a pessoa possa ali ser atendida e possa, se ela tiver que gastar um dia, dois, mas ali não tem que estar correndo para cima e para baixo. Então, eu quero deixar isso muito claro e muito fortemente colocado, vereador Ernesto, que nós discutamos isso e que a gente discuta, de fato, e sejamos arautos. Nós já tivemos outrora discussões grandiosas nesta casa, nesse caminho aí da segurança. Precisamos, de fato, com responsabilidade, olhar e discutir e ajudar a nossa Secretaria de Segurança para que ela possa discutir o projeto com clareza e discutir com a sociedade o que é que nos traz segurança. E uma das coisas que eu tenho certeza que traz segurança é emprego e renda para a nossa agenda. E tudo que nós pudermos fazer para garantir isso, isso vai melhorar e vai diminuir os problemas que, às vezes, nós precisamos depois enfrentar com a força. Obrigado. Obrigada, vereador. Solicito ao primeiro secretário, vereador Michel Oliveira, para assumir a presidência desta mesa para uso do espaço de comunicação de liderança do MDB. Comunicação de líderes, bancada do MDB, vereadora Janaína Leite Portela. Obrigada, vereador Michel. Vereadoras, vereadores, aqui presentes, comunidade que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Primeiramente, eu solicito ao nosso serventuário, o Miqueias, para, isso, adicionar um registro e que fizemos uma longa conversa com o nosso diretor do hospital César Santos. Cumpre aqui registrar ao entregar essa emenda do vereador Capuani no valor de 300 mil reais para o hospital beneficente, doutor César Santos, para a compra de um ultrassom portátil e uma bomba de infusão do pronto atendimento infantil para a nova emergência, de que muitas são ainda, ainda, as tantas necessidades de equipamentos para o hospital. Sabemos que os hospitais da cidade, Passo Fundo, é uma referência na saúde, mas precisamos aparelhar e buscar relacionarmos os nossos representantes regionais da onde vem o dinheiro, o retorno dos impostos dos nossos passofundenses que vão para o estado do Rio Grande e, em especial, para o governo federal. É muito importante buscarmos esses recursos que revertam em prol da nossa cidade e, para tanto, precisamos ter representantes da nossa terra. Muito importante isso. Então, fica o registro e a alegria de verificar que estamos tendo um hospital que poderá, logo, logo, se bem desenvolvido, administrado, como está sendo, em que parabenizo o diretor Roger Borges pela condução dos trabalhos junto a essa frente hospitalar para que tenhamos cada vez mais êxito, especialização no serviço de saúde e que Passofundo conte com seu hospital municipal como um hospital em excelência. E, há pouco, sentíamos não podermos prestigiar esse sonho. Também quero registrar que Passofundo será contemplada com uma... Presidente, meus cinco minutos, é possível de comunicação? Conseguido, vereadora. Obrigada. Também quero registrar que Passofundo será também sede de uma das oito novas unidades de funcionamento exclusivo de atendimento à violência contra a mulher que será implantado na comarca de Passofundo diante da aprovação pela Assembleia Legislativa das promotorias especializadas. É uma conquista. Passofundo, nesta pandemia, apresentou registros altíssimos. Eu, como advogada, que trabalho na área de direito de família, tive muito a vivência no ano passado que foi mais caótico, mais difícil o início de tudo, desses registros. Eu sempre refiro e faço aqui a menção à sociedade, aos colegas aqui, não existe e não quero de modo algum que pensem as pessoas que aqui nos escutam de que violência contra a mulher é coisa de classe C, D, E, de pessoas pobres, de pessoas marginalizadas. Não. A violência contra a mulher existe em todos os lares, em todas as casas em que não ocorre uma cultura de respeito e dignidade à mulher. A violência, ela não tem face. Ela pode estar em todos os ambientes e é necessário que ocorra sim aquela nossa frase que nós temos muito divulgado. Em briga de marido e mulher se mete a colher. Em briga de marido e mulher se salva a mulher. Por quê? Porque a mulher é sim mais frágil fisicamente, moralmente, muito abalada, financeiramente. as agressões contra a mulher são muito mais que a agressão física. E é preciso disseminarmos a cultura do respeito a todos e todas. E, por isso, faço esse registro de que estaremos participando, atuando, a proposta da vereadora Eva, que requer a promotoria da mulher nesta casa legislativa é muito salutar em que, pese termos a necessidade de enfrentar, que não é um grande obstáculo mas ou é a atualização do nosso regimento, mas estendo aqui a colaboração, o intuito e acredito que todas nós vereadoras da importância do tema. E só quero deixar o registro sem foto, Miqueias, de que Passo Fundo e região continua tendo cada vez mais registros de violência. Até havia sido selecionado ali alguma coisa para mostrar à comunidade, mas eu não gosto muito de imagens que nos trazem tristezas. Mas fica o registro de mais uma grave violência doméstica ocorrida neste final de semana e que traz aí um repensar sempre, sempre, sempre que precisamos estar atuantes. Todos sempre defendendo esse aspecto para minimizarmos, porque é uma cultura e essa cultura nós precisamos implantar em nossas crianças, em nossos jovens, para termos o giro de uma nova geração e sequências de novas gerações com respeito. As pessoas, eu sempre falo as pessoas porque temos as pessoas portadoras de necessidades especiais, temos os nossos idosos, quantos idosos sendo explorados em seus lares, sustentando toda uma família e sem dignidade dentro do seu próprio lar. Então, são muitas as necessidades que precisamos defender. Fica o registro, obrigada pela atenção de todos. Muito bem, obrigado, vereadora. Chamamos agora a bancada do PL. Vereadora Ada Cristina Munareto. Boa tarde, presidente, mesa diretora, caros colegas, público que nos assiste. Gostaria que o Miquel começasse a passar um pouco das fotos e eu vou comentar cada uma delas. Nesse final de semana estivemos em Caxias, Bento, Porto Alegre acompanhando as agendas do nosso presidente Bolsonaro. Aquela primeira foto então estou com a nossa vereadora Fernanda Barth de Porto Alegre, com a Cláudia e com outras amigas aguardando a chegada do nosso presidente que chegou lá em Bento para algumas agendas. Aí estivemos com ele, onde tivemos a oportunidade de pedir a ele, se tu puderes, a oportunidade dele fazer essa singela homenagem ao nosso líder de direita que faleceu a semana passada. conforme prometemos para a família, nosso presidente nos concedeu aí essa singela homenagem ao Natanael. Aí estamos com os nossos deputados e com o presidente também, um homem simples, um homem do povo, que gosta de estar no meio dos teus, que fala a nossa língua, que está disposto, sim, a lutar e, como ele diz em seus discursos, morrer pelo Brasil. Aqui com o nosso ministro, Onyx Lorenzoni, também esteve presente aqui, toda a comitiva em Bento Gonçalves, temos o deputado Bibo Nunes, o Sanderson, o Reis e Onyx, o nosso presidente, junto com o seu povo. E aqui, nosso querido ministro Astronauta, também, veio aí para dar uma força na fábrica de grafeno. E também a agenda do Bolsonaro prestigiando o que ele tem falado muito sobre o grafeno, sobre o nióbio. Nós somos grandes produtores, o que vai dar uma na economia do Brasil, vai dar um up essa exploração desses dois do nióbio e do grafeno. Então, estivemos acompanhando, pode passar, Miquel. aqui com as gaúchas bolsonaristas, um grupo do qual nós fazemos parte, aqui nossas amigas, estivemos recebendo o presidente no final da motossiata e aqui eu deixo a homenagem para o nosso presidente e para a nossa querida Lara, que é a nossa líder das bolsonaristas, essa senhora já de idade, mas que está sempre à frente da luta. Próxima bancada. Vereador Cláudio Rufa. Já acresce nos três minutos de vereador. Concedido. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nós assistem para o ano 16 e também para as redes sociais. Quero parabenizar o vereador Gil Rugo pelo seu grande expediente e o Padre Wilson colocou bem aqui. No meu primeiro mandato eu também fiz essa indicação, o prefeito não fez, o índio falou que tem guarda, mas pode contar comigo que eu coloquei essa indicação, não é isso é fácil passar lá, mas depender de mim sem problema nenhum. Quero apresentar dois pedidos de providência atendidos. Primeiro é da, quero até com o Miquel volta da rua Cícero Garcia na Via Sul, até eu fiz meu grande expediente semana passada, estava assim, aquela canalização ali, e agora foi finalizada, ali estava arrumando a canalização, foi um vídeo que atenderam, sabe, que é de muita importância, depois eu vou dizendo, agradecer ao secretário, então, ficou muito bom ali, porque aquela água ali, caía tudo para a rua, então, fiz o grande expediente mostrando aquilo ali, e hoje foi feito, tem ali uma igreja, tem uma igreja na Senhora de Fátima, ali, é do ladinho, não foi tirar a foto, mas vou mostrar depois, agradecer depois, eu vou agradecer ao secretário, e o outro pedido, esse era parado antes, ali, era um esgoto céu aberto, foi ali, trancaram, ficariam para pegar o ônibus ali, no verão não tinha quem ficasse ali, então, foi feito toda a canalização ali, e o pessoal lá ficava feliz, porque não dava para aguentar o cheiro, tanto os caras que moram na frente, que não aguentavam o cheiro, então, eu tenho que só agradecer ao secretário Rubio Astolfo, o coordenador Cícero, e o chefe da equipe Tiago, por terem atendido esse pedido, eu fico feliz, porque não é fácil fazer duas obras que eu mostrei no expediente, e já está pronto, eu fico feliz, eu só quero agradecer mesmo, agradecer o executivo também, por ter atendido, quer dizer, a gente, faz mais de dois anos que eu vinha fazendo o pedido, a gestão passada nunca me deu o nosso palco, dois anos, eu pedindo isso aqui nunca foi feito, então eu tenho que parabenizar o prefeito Pedro Almeida para o secretário, para o Brassofo, que vieram e fizeram, é uma obra simples, as pessoas sofriam tanto, tem até a comunidade do lado da igreja da nossa senhora de Fátima, eles querem até fazer o passamento naquela, bota na outra rua, Miquel, quero até o, quero falar no nome do Tiago, do, deixa eu ver aqui o nome do, do cara da igreja, o, o, o seu Adalto Lugian e sua esposa Mônica, que são os, os presidentes, os presidentes da capela da nossa senhora de Fátima e da comunidade local, que agradeceram pelas obras realizadas no bairro. Então eu sempre digo que a gente tem que vir aqui agradecer e também, quando for feita as obras, a gente tem que vir aqui reconhecer, não só criticar, a gente tem que também parabenizar as pessoas que estão, parabéns ao secretário Rubio Stolfo, ao coordenador Cícero, que também foi lá e o chefe de obras que é o Tiago. Então eu fico feliz por essas obras serem realizadas. Também quero mais um último pedidinho aqui da nossa reunião, nossa, amanhã, o nosso presidente já saiu da comissão da CPDI, nós temos a nossa audiência pública amanhã, quero vocês se inscreverem, quem vai presidir a nossa comissão da CPDI, que é o Iarã, a vice é o Valério, o Tiago Ernesto e esse vereador. Então nós vamos estar presentes aqui, não precisamos se inscrever, nós vamos estar presentes aqui na nossa comissão. Então trago aqui para ir amanhã às 14 horas, quem puder acompanhar a nossa audiência, que é online, quem queria falar tinha que se inscrever, mas agora não se inscrever só pode acompanhar. Então é isso, presidente, muito obrigado. Agradecemos. Vereador Cláudio Rufa, próxima bancada, PTB, ausente, próximo, PSL, vereador Rodney Candeia. Tchau. 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 Senhora Presidente, senhora do Mesa, senhoras vereadores, senhoras e senhores que nos assistem. Eu, tal como alguns colegas, colega Ada, presidente, E.L., e aqui, participei, sábado agora, da motocicleta que aconteceu em Porto Alegre, em apoio ao presidente Bolsonaro. Eu gostaria de trazer para todos aqui as minhas percepções a respeito deste movimento. Primeiro, impressiona que um ano e meio antes das eleições que haja um movimento de cunho político tão forte acontecendo nas ruas e de maneira absolutamente espontânea, sem nenhuma espécie de coordenação central. Nós, simplesmente, fomos avisados que poderia haver e saímos correndo de atrás de, ah, vai ser onde, como, e, mais ou menos, soubemos, então, desta organização, mas nada assim muito elaborado. E aí, algumas coisas me impressionaram. primeiro, a ordem entre as pessoas. Não vi nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de confusão. As pessoas absolutamente civilizadas, educadas e, mais, sendo não só motociclistas como eu participando, como no trajeto em que fazíamos pelas vias, éramos saudados por milhares de pessoas que se colocavam também na beira do caminho, nos recepcionando, nos homenageando. É bem verdade, também existiam pessoas contrárias se manifestando, uma minoria, mas existiam. isso também me chamou atenção, porque essas mesmas pessoas que funcionavam de maneira contrária e se manifestavam na beira da rua, não receberam nenhum tipo de hostilização. Isso é uma aula de democracia. eu peço meus cinco minutos, por favor. Concedido, vereador. Uma aula de democracia. E aí, mais, quando eu passava e olhava para os rostos daquelas pessoas, eram basicamente famílias que se colocavam ali. E aí, eu entendi ainda mais as razões, porque são as minhas próprias razões. Não é só uma questão personalista, porque não sou personalista, de apoio a um presidente. É uma questão de escolha do que nós queremos para as nossas famílias, do que nós queremos para o nosso país, do que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos um Brasil livre, nós queremos um Brasil ordeiro, nós queremos um Brasil que funcione, nós queremos esse Brasil que dá certo e que, bem ou mal, nos sustenta todo e garante um futuro para as nossas crianças, para os nossos... Então, Bolsonaro, antes de representar a si próprio, ele representa muito mais os nossos próprios anseios por um Brasil melhor. E essa é a razão que tem tido tanta acolhida. Me permito também, o que é isso? Por favor, coloca um videozinho que tem ali. Não poderia deixar de falar de um fato histórico importantíssimo que aconteceu agora. Por favor. Isso é um protesto em Cuba. Após 60 anos de ditadura, desde 94, não havia um protesto dessa magnitude. Nas ruas de Cuba, isso é impensável pela repressão do regime. Por que aconteceu esse movimento? Um artista chamado Michael Osorno, Osorno, estava procurando outros artistas que se organizam, são artistas livres e que não se vinculam ao regime e que se manifestam contra o regime. Imediatamente, a polícia do regime o procurou, a gestapo lá dos castos, e foi prendê-lo no bairro em Havana Vieira, foi prendê-lo naquele local. E a população, seus vizinhos, interviram e não deixaram que ele fosse preso. Por favor, Miguel. Aí está, ele é um rapper, um artista, só que é um artista não alinhado ao regime. E a população conseguiu sacá-lo da repressão, sendo que ele ficou com uma algema ainda e conseguiu fugir com a bicicleta enquanto a população trancava o veículo e os agentes da repressão. Esse mesmo artista já tinha feito um protesto no ano passado. por favor, Miquel. Ele costurou a própria boca como símbolo do que ele sofre e do que os seus amigos e conhecidos sofrem. Esse artista também produziu uma música que está sendo tocada no mundo inteiro, chamada Pátria e Vida. que é uma denúncia da repressão cubana a toda liberdade de expressão, a todo movimento político contrário ao regime. eu me permiti pegar alguns trechos da letra e ela diz assim 60 anos de domínio e a ele se refere aos dirigentes entre eu e você há um abismo um paraíso invaradeiro enquanto as mães choram por seus filhos que se foram. um povo pisoteado na ponta de uma arma chega de mentiras meu povo exige liberdade não mais doutrina não gritamos mais Pátria ou Morte que era o chavão do regime Pátria ou Morte mas Pátria e Vida chega de derramamento de sangue por pensar diferente quem disse que Cuba pertence a você que minha Cuba pertence a todo o povo e aí ele perguntado pela BBC ele diz assim coloquei a música e o regime depois veio e perguntou eles me bateram me maltrataram me colocaram na prisão e perguntaram por que eu coloco uma música porque a minha música é a minha forma de protestar eles podem me reprimir com golpes mas eu reprimirei mas eu reprimirei com minha arte livre meu corpo está rendido meu corpo está aí disponível quando você quiser me bater mas meu pensamento e minha arte são meus obrigada vereador rodinei próxima bancada PSDB ausente PSD já foi PSD já contemplado próxima bancada PSC vereador Renato Checker boa tarde colegas vereadores nossa presidente Janaína Janaína Portela mas nesta sexta-feira eu já estava lá em Caxias do Sul vereador já que o nosso presidente estaria chegando vereadora vereadora Ada o nosso presidente estaria chegando às duas horas da tarde para a grande feira que tinha em Caxias do Sul a feira brasileira do do grafeno é isso aí foi um sucesso mas eu fui lá para recepcionar o nosso presidente tive que ficar uns dois quilômetros longe para poder ver o nosso presidente a sair daquele local já que a população invadiu o aeroporto de Caxias do Sul o Salgado Filho como é que é o nome do aeroporto lá mas afinal de contas me mostra o vídeo ali faz favor vou pegar olha 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 que coisa coisa ali o nosso presidente nem me olhou nem me olhou mas eu que fui lá para olhar ele então está tudo certo logo após né aí teve essa feira brasileira do grafeno é bom ter colegas a par de tudo peguei dali e fui ao meu destino a Porto Alegre a Porto Alegre né que nós teríamos então no sábado pela manhã a grande concentração lá em Porto Alegre da maior motocicleta que aconteceu até agora no Brasil né a grande cavalgada de aço mas eu quero ver eu quero mostrar ali uma foto eu não posso deixar de de mostrar a foto pode botar essa foto aí essa foto aí nada mais é junto com o amigão que eu fiz lá o Fabiano ele é empresário lá ele tem a casa dele a cafeína gasolina pense numa recepção que esse rapaz fez pra eu e a minha esposa no estabelecimento comercial que ele tem ali nós ficamos num hotel bem pertinho e como ele fez uma live com o nosso deputado no estabelecimento dele promovendo o evento eu fui lá dar um abraço uma pessoa que tu fica conversando com ele meia hora uma hora e tu nem senta vereador Rufa então quero quero agradecer pela grande recepção quem for a Porto Alegre se quiser ir conhecer essa casa esse comércio desse rapaz e do Fabiano cafeína gasolina vai ser muito bem recepcionado né então combinei com ele na noite de sexta que Porto Alegre a gente não conhece nada né eu como é que chega lá no local e ele vereador amanhã às sete e quinze tu esteja aqui que nós vamos junto aí foi uma facilidade né vereador Rufa a atenção que ele deu pra nós no outro dia nós tava lá sete e quatorze e fomos pro evento chegando no evento então quero só agradecer obrigado Fabiano brigadão meu meu taura velha do Rio Grande mostra outra foto chegando no evento quem que eu vejo lá a jornalista Roberta Contro Contro né da TV Pampa a simpatia né ela veio pedir pra tirar uma foto comigo claro que não né eu vendo ela lá fui lá e disse você tira uma foto comigo a simpatia né da Roberta Contro foi incrível né conversamos um pouquinho falei que era que assistia ao programa da Pampa querem ver um jornalismo sério limpo né com seriedade assista o programa da TV Pampa com cinco ou seis jornalistas que estão ali ali sim ali não é globo lixo mentira de comunicação ali é assunto sério né e tá indo dali que era a concentração das mortes o vereador Rufa começamos então a grande cavalgada de aço me mostra o vídeo daí em cima do viaduto eu fiquei ali 40 minutos de vídeo mas eu fiquei uma hora e meia em cima daquele viaduto e não parava de passar motos coloca pra mim Miquel quem quiser sabe oi quem sou olha para o céu azul e grita junto comigo viva o Rio Grande do Sul o lenço me identifica qual a minha procedência da província de São Pedro é um apoio nunca visto na história do nosso Brasil nunca visto tá bom o que que é isso uma maravilha uma hora e meia né não sei ainda a quantidade de motos que participaram do evento mas com certeza vai o nosso deputado vai divulgar o número me dá uns 3 minutos de vereador por favor então com certeza mas eu acho que deu umas 500 mil motos um sucesso essa é a verdadeira pesquisa viu essa é a verdadeira pesquisa não é essa pesquisa mentirosa da Rede Globo que anda querendo puxar o assado para os corruptos que elas apoiam então a verdadeira pesquisa tá aí 500 mil motos aproximadamente em Porto Alegre a grande cavogada ter a republicanos ausente bancada do PT vereadora Eva Valeria Lorenzato vereadora Rufa eu não tenho os 3 minutos 5 os primeiros 3 agora tá então senhor presidente colegas vereadoras vereadores comunidade quero repercutir inicialmente uma informação que eu recebi aqui por intermédio da imprensa de que o poder executivo vai investir num projeto para a terceirização da manutenção das estradas do interior aqui de Passo Fundo fiquei muito feliz porque quando iniciei o meu mandato nesta casa eu fiz uma indicação ao executivo conversei fiz uma visita ao secretário Christian no sentido de sensibilizar vereador Ernesto pela importância que tem a trafegabilidade no meio rural que bom espero que seja um projeto com responsabilidade porque já foi dito aqui a preocupação com as empresas terceirizadas mas temos muita esperança e espero aqui eu vi que são 100 quilômetros inicialmente que vão receber os trabalhos dessa empresa terceirizada confesso que estou bastante curiosa para saber qual é o critério que o secretário vai tomar para decidir aonde que vai iniciar esse projeto mas pretendo fazer uma visita esta semana ou na outra na próxima para o secretário para me interar das informações mas parabéns ao secretário Christian pelo jeito o que ele se compromete com as lideranças ele cumpre e foi nesse sentido que nós conversamos no início aqui do ano parabéns secretário acho que é um projeto muito importante as estradas do meio rural precisam ter condições boas condições para que os nossos agricultores escolhem a sua produção venham para fazer o seu tratamento médico e para o centro urbano para fazer os seus trabalhos e o que mais as suas famílias precisam eu quero também vereadora Janaína comentar aqui da importância da vara especializada na lei Maria da Penha no nosso município uma luta de muitos anos desde o tempo do vereador Rui quando ele juntamente com o Ministério Público Estadual as promotoras legais populares e outras entidades e instituições foram a Porto Alegre levar esta demanda o ano passado discutimos aqui com o juízo aqui da vara criminal no sentido de sensibilizar para a importância de passo fundo faz favor os meus cinco minutos presidente concedido vereadora que bom mas quero pedir vereadora Janaína a sua sensibilidade para nos ajudar numa questão que está me deixando bastante preocupada e a comunidade tem me ligado entrado em contato que é a questão do CONDIM o Conselho Municipal da Mulher que já era para ter tomado posse a nova coordenação e me parece que agora foi enviado um ofício pelo Ronaldo responsável pelos conselhos alegando que devido a questão da pandemia não tem como fazer a posse eu acho que é o momento que nós mais precisamos estar com o Conselho da Mulher ativo porque as demandas e o aumento da violência é grave aqui em passo fundo e em todo o nosso estado vereadora Janaína peço a sua ajuda para nós conseguirmos agilizar essa questão do CONDIM e também hoje nós tivemos aqui na pauta o pedido de informação número 40 que a mesa diretora está solicitando informações referentes às demissões sem justa causa ocorridas durante a pandemia na CODEPAS e estamos pedindo né presidente esclarecimento aí da CODEPAS sobre essa questão das demissões então cobramos celeridade rapidez e respostas claras dos responsáveis pela CODEPAS quero também Miquel a Vanessa que enviou ali quero deixar aqui dois convites o primeiro é uma pré-conferência da saúde que estará acontecendo logo mais saúde e vida enfrentar a COVID-19 às 19 horas de forma virtual esta pré-conferência está sendo chamada pelo comitê popular aqui do nosso município vereadores quem puder eu tenho participado já de várias pré-conferências vocês sabem da discussão vereador Candeia que tivemos nessa casa referente ao conselho vai acontecer a 13ª conferência em saúde do município de 15 a 17 de julho agora é o momento dos vereadores participarem e se interar dos trabalhos e amanhã de manhã também a organização pão americana de saúde a organização mundial de saúde o CEAP que é uma entidade municipal o conselho nacional de saúde estão chamando aqui um seminário estadual para lideranças de movimentos sociais e conselheiros de saúde acho que é muito importante vamos fortalecer o SUS discutir um SUS público e de qualidade principalmente agora no momento de pandemia e também amanhã às 18 horas acho que não foi enviado aqui para o Miquéias mas às 18h30 na praça do Teixeirinha estamos chamando para um ato simbólico que vai homenagear as vítimas do Covid-19 aqui do nosso município 18h30 na praça do Teixeirinha acho que vai ser bem simbólico bem bonito esse teatro e por fim aproveitando o restinho o restante do tempo que me sobrou aqui eu não posso deixar de falar dentre tantas informações em especial do governo Bolsonaro mas eu quero repercutir aqui primeiramente acho que foi na quinta ou sexta de manhã eu escutava uma rádio aqui do nosso município e o repórter perguntava o que que está acontecendo os sirenes buzinaço da polícia do boy e aí foram se informar e ficaram sabendo que era a polícia aqui local que estava indo para acompanhar o presidente diversas viaturas diversos policiais então alguém disse aqui que não teve gasto público com certeza teve se nós formos a fundo este ato teve muita despesa pública envolvida e aí claro nem vou discutir aqui a questão de prender uma manifestante que estava batendo panela e o abuso do bolsonarista que desceu da sua moto e uma ditadura dá para se dizer assim é o que a gente observa que querem fazer aqui no nosso Brasil e o vereador Candeia trouxe a questão de Cuba vereadora eu acho que realmente ditadura nunca mais em lugar nenhum do mundo nem aqui no Brasil e pelo que está se percebendo aqui pelo jeito aqui no Brasil estão querendo uma ditadura e aí o Datafolha também fez uma pesquisa que foi publicada ontem dia 11 e onde diz que a maioria dos brasileiros diz que militar da ativa não deve ir a atos políticos nem ter cargo no governo para 62% participação em atos é negativa criticam a presença na gestão e entendem que 70% dos entrevistados entendem que o governo Bolsonaro é corrupto e dentre tantas outras coisas bem mais graves aqui que eles disseram para 63% a corrupção no Ministério da Saúde e 64% dos entrevistados acreditam que o presidente sabia das suspeitas de irregularidade em contratos do Ministério da Saúde e aí próxima bancada do Cidadania Boa tarde a nossa mesa diretora comunidade comunidade que nos assiste pelas redes sociais colegas vereadores colegas vereadoras comunidade que nos assiste pela TV Câmara também nesse momento nessa segunda fala aí quero parabenizar aí o nosso colega vereador Krug Krug braço forte da sociedade pelo seu grande expediente aí pra mim aí é uma satisfação aí fazer parte dessa casa legislativa fazendo um grande mandato aí que o senhor vem fazendo aí meus parabéns vereador pelo seu grande expediente quero aqui planar aos demais colegas vereadores Krug por favor tu bota a foto com a secretária de saúde por favor senhor presidente o senhor pode os três de vereador também concedido isso aí aqui nessa tribuna aqui eu quero colocar os nobres colegas vereadores especial na nossa sociedade pasfundense e também o nosso poder executivo aí nesses dias aí a gente vinha tendo algumas solicitações de alguma família que teve um familiar acidentado lá no estado de Santa Catarina uma família pobre uma família carente e estavam em busca de um veículo uma ambulância e essa ambulância teria que ter grandes equipamentos uma UTI móvel dentro dela e elas nos acionaram essa família 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 Adré lá do bairro José Alexandre Záquia e prontamente entramos em contato com a secretária de saúde Cristina Cristina Pilati e aí com trocas de informações ela disse ó me aguarda aí vereador que eu vou fazer algumas buscas aí e queremos aqui deixar esse registro aí que essa essa moça que se acidentou um acidente de trânsito e hoje ela se encontra num problema que ela ficou acamada né ela teve uma grande uma grande dificuldade que ela ficou depois desse acidente aí né então mas aqui a gente veio registrar que a nossa secretária é muito ágil viu pessoal era uma uma questão assim bem triste bem de uma realidade bem difícil e o a nossa secretaria municipal de saúde aí né com o comando da secretária Cristina Pilati aí foi bravamente espetacular aí dessa dessa agilidade aí porque em questão de dois dias ela nos deu o retorno e encaminhou essa ambulância ao município de Santa Catarina e fez essa essa busca lá trazendo essa essa pessoa aí que se encontra hoje se encontra acamada né então até certa forma a gente vem ajudando essa família aí no que eles estão precisando mas parabenizar o poder executivo secretária Cristina Pilati e todo o pessoal aí que junto junto a ela sem dúvida alguma né que é como disse sozinho ninguém ninguém faz nada ninguém consegue dar um passo um passo positivo né então parabéns a secretaria municipal da cidade Passo Fundo e fica aqui o nosso gesto de gratidão em nome dessa família fica registrado aí secretário muito obrigado que Deus lhe abençoe e que a senhora tenha muita saúde para sempre fazer um bom trabalho por toda a nossa sociedade Passo Fundo então essa seria a primeira fala e aqui Miquel por favor aí pode botar outra essa foto aí eu quero deixar registrado aqui também a dos demais colegas vereadores sociedade Passo Fundense e especialmente a toda a escola escola a escola alma né que é a escolinha dos autistas do município de Passo Fundo aos familiares né de todas essas crianças aí quero aqui né gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a experiência que tive na semana passada em Porto Alegre né semana passada fizemos uma viagem em Porto Alegre né não fomos a passeio fomos a trabalho e dentro dessa dessa viagem aí a gente cada dia tá aprendendo na política né tá se dedicando tá trabalhando por uma sociedade melhor por um dia melhor e dentro dessa dessa viagem aí fizemos uma visita a nossa deputada Ana Ortiz que nos recebeu de braços abertos e nos disponibilizou seus assessores para nos acompanhar em todas as agendas que tínhamos por S.A. Secretaria da Educação Secretaria Secretaria de Obras Secretaria de Esporte e Lazer aonde levamos algumas demandas além de estar indo em busca de verbas para a construção da sede da Escola Alma Associações de Pais e Amigos dos Autistas por favor meu presidente cinco minutos tempo de urgência cinco minutos concedido vereador vou retornar aqui onde levamos algumas demandas além de estar indo em busca de verbas para a construção da sede e da Escola da Alma Associação de Pais Amigos dos Autistas que em breve estarão conosco nessa casa apresentando o projeto essa fala que eu trago aqui sobre a Escolinha dos Autistas é que a escola está sendo construída mas ela necessita de verba para ser construída a sua sede junto à Escolinha dos Autistas onde o Poder Executivo já disponibilizou a área e o terreno e essa escola ela foi iniciada mas ela está necessitando de verbas para ter a conclusão da escola e o início da construção da sede porque quero falar aqui complementar e dar uma continuidade na fala do vereador Jordani Krug que devemos fazer um trabalho em conjunto com nossos deputados e sem dúvida alguma nosso objetivo nessa viagem foi fazer esse encaminhamento dessa carência dessa escolinha na cidade do município de Passfundo da sede da Escolinha dos Autistas em objetivo de a nossa deputada Ana Ortiz que nos atendeu nos recepcionou e disse que vai fazer o máximo possível e vai sem dúvida alguma vai trazer um retorno positivo para a nossa cidade do município de Passfundo especialmente para todas as famílias que tem seus filhos autistas então acho que é muito importante a gente deixar esse registro e sem dúvida alguma vai ser uma benfeitoria que vai facilitar no investimento dessas crianças no futuro que essas crianças por relatos de seus pais que eles tendo um acompanhamento desde pequenos lá na frente o município o governo estadual o governo federal não vai precisar investir muito num custo que é muito grande muito crescente então fica registrado aqui e a gente que depender desse nobre vereador professor gringo nosso colega vereador Gil Krug vamos dentro de um dia alguns dias receber os professores os pais nessa casa legislativa para apresentar todo o projeto deles para vocês colegas vereadores que sem dúvida alguma vocês vão abraçar essa causa juntos tenho certeza disso fica esse registro aí e vamos passar para uma outra fala aqui também hoje pela manhã tivemos a visita do nosso secretário de obras né também queremos agradecer pela visita hoje do nosso secretário de obras Rubens Astolf no bairro José de Alexandre Záquia onde foi fazer alguns levantamentos de alguns encaminhamentos nós e queremos informar o bairro José de Alexandre Záquia que o nosso secretário deixou lá umas informações lá positivas lá e vamos dar uma resolvida lá em alguns problemas lá e fiquemos muito contentes pela visita e deixamos aqui um muito obrigado de certa forma que estamos em aguardo né estamos cobrando estamos reivindicando e sem dúvida alguma vamos ter um retorno aí porque temos muito cobrado e a comunidade está certa de nós cobrar porque a gente não entrou aqui para cruzar os braços e ficar sentado e sim reivindicar por necessidades que existem e de forma algumas vão se omitir de trazer o poder executivo né então fica registrado nosso muito obrigado ao secretário e pelas informações positivas isso é muito importante e seguimos trabalhando aí com humildade de cabeça erguida procurando fazer um trabalho bom e que sem dúvida alguma traga uma qualidade de vida melhor à sociedade uma boa tarde muito obrigado nosso presidente Rafael Colucci muito obrigado muito bem vereador gringo então agora damos por encerrada comunicação de líderes vamos entrar na comunicação de vereadores primeiro vereador escrito vereador obri grande então o presado presidente Rafael Colucci vereadoras vereadores inicialmente quero cumprimentar o Gil pelo seu grande expediente como sempre pertinente de acordo com as nossas necessidades principalmente da tua área que é que tu conhece muito bem quero dizer para o vereador Ernesto evidentemente os pedidos de informações e providências foram feitos né mas que eu também vou tentar achar uma solução para essas pendências que foram levantadas aqui tem dois assuntos que eu acho são importantes e o primeiro sem dúvida nenhuma é esse cronograma que nós aprovamos hoje por lei que é do plano plurianual da LDO que é a lei diretriz de sorosamentária eu chamo a atenção não tanto para os vereadores porque afinal de contas todos sabem disso mas a nossa comunidade que nos assiste que saiba que é esse o momento esse é o momento que o vereador de fato interfere na parte orçamentária do município é através das suas emendas e que nós temos um prazo aqui de 21 de 7 a 6 de 8 que nós alteramos alguma coisa ou sugerimos alguma coisa em termos de alteração no plano plurianual isso está muito importante dentro daquela ideia que eu tenho ou que muitos têm que o vereador não deve interferir na questão orçamentária o gestor foi eleito para fazer a gestão e assim que ele tem que fazer isso é o gestor foi eleito para tanto mas é esse o momento vereadora Valéria e nós como vereadores podemos interferir legalmente na questão do orçamento do município dou um exemplo bem simples no momento que for olhar de fato o que está sendo orçado lá para a secretaria do interior digamos o vereador pode achar que é muito pouco que ele pode fazer uma emenda e essa emenda pode sim ser aceita não digo que ele vai fazer e que o prefeito vai aceitar essa emenda mas é nesse momento que ele interfere e a última coisa não queria pegar meus cinco minutos é ressaltar a importância da pré-conferência de saúde a pré-conferência de saúde ela prepara prepara a conferência municipal de saúde que é uma instância de participação da comunidade onde as pessoas vêm e dizem eu vou pedir meus cinco minutos comunicação urgente importante de liderança de governo já que estou cinco minutos concedido nessa questão então nós temos duas instâncias vereadora Valéria vereadora Janaína de participação da comunidade veja bem na gestão da saúde não é para dizer que existe uma conferência ou dizer que existe um conselho porque é assim que queremos não isso é lei a conselhão federal de 88 estabeleceu que teria que ter e tem a participação da comunidade na gestão da saúde isso está na lei depois isso é a conselhão de 88 depois a lei orgânica do SUS lá em 1990 colocou na lei orgânica do SUS então é obrigatório sim que a comunidade participe na gestão da saúde e tem duas maneiras de fazer isso uma maneira é através das conferências que ela se reúne a cada dois anos e cumprimenta o prefeito o prefeito Pedro e a secretária que convocaram essa conferência e a conferência ela faz uma avaliação momentânea e estabelece diretrizes a partir desse momento e isso é encaminhado ao conselho municipal de saúde que então vai fazer que aquilo foi pedido na conferência seja colocado no plano municipal de saúde é bem simples então por isso a importância primeiro das pré-conferências onde as pessoas vão tomar conhecimento que é assim que vai funcionar e depois mais importante ainda a participação da comunidade na décima terceira conferência municipal de saúde em Passo 1 então não foi de ontem que se criou isso há bastante tempo que o conselho do estado de saúde que é um órgão permanente eleito pela comunidade e que tem poderes deliberativos isso é uma coisa muito importante então o conselho sim tem um poder muito grande como a conferência tem também embora a conferência seja dissolvida assim que encerra a conferência eu tive o prazer de coordenar três conferências aqui em Passo 1 duas municipais e uma conferência estadual me caiu no colo isso para fazer acabei fazendo e é muito importante a partir desse momento a comunidade diz é assim que eu quero que se faça saúde então veja como é importante tanto a pré-conferência que acontece então amanhã e a conferência depois que vai acontecer no final de semana que vem é importante que a comunidade participe não é necessário que a pessoa seja presidente ou coordenador de qualquer entidade basta querer é online a pessoa pode sim e deve participar dando sua opinião porque é muito fácil opinar que está errado que lá naquele ambulatório não tem médico que falta o remédio tal que nós precisamos do ambulatório covid é muito fácil fazer essa reclamação agora quando tem o momento virador Trindade de dar a sugestão tem que usar esse espaço e é nesse momento e depois como nós aqui vereadores vamos cobrar sim vamos cobrar do gestor se está sendo feito aquilo que a comunidade está pedindo a nossa experiência de tantos anos e tanto dentro da saúde eu tenho certeza absoluta e garanto para vocês que onde existe um conselho municipal de saúde atuando corretamente não usado pelo prefeito e nem usado também politicamente ou algumas facções digamos assim que às vezes tentam fazer isso a saúde anda muito bem anda muito bem a saúde então conclama a comunidade que faça isso participe da conferência de saúde porque estamos definindo nosso destino em termos de saúde e conclamo senhores vereadores então que aproveitem esse momento da PPA plano plurianual LDO lei das diretrizes parlamentares para dar a sua opinião apresentem as médicas acharem que são necessárias não adianta eu vou ficar gritando berrando e vindo aqui querendo fazer uma lei interferida na parte orçamentária do município é esse o momento de fazer as alterações que eu acho que é importante senhor presidente meu muito obrigado senhor presidente uma questão de ordem nossa que alto que tal a comunidade está me contatando via whatsapp e me questionando se existe ainda a possibilidade das audiências públicas do dia 20 do set às 9 horas da manhã e no dia 21 do set nós agendamos para as 8 e meia se teria como fazermos audiências à noite porque o povo trabalhador não tem como participar em horário comercial será que existe uma possibilidade nem que fizéssemos uma presidente nessa vereadora esses horários já foram aprovados e o cronograma já saiu que pode acontecer nas próximas quando voltar o período da resolução da nossa casa que já está sendo trabalhada para fazer presencialmente aí a gente pode fazer ou desde que seja sugerido para as próximas essa infelizmente já foi votada e aprovada hoje então então senhor presidente posso fazer uma indicação por escrito mas já quero deixar aqui o registro indicando que nas próximas também acontece em horário fora do horário comercial tudo bem vereadora fica registrado será levado em consideração vereadora Ada obrigada pela oportunidade de ocupar mais uma vez a tribuna Miqueias por gentileza quarta-feira passada estivemos ausente da sessão onde representamos junto com o comitê pela vida e liberdade esta casa legislativa em visita a Chapecó tivemos a oportunidade de visitar os centros de atendimento ao Covid fizemos a reunião com o secretário de saúde com o prefeito João Rodrigues e visitamos os centros de saúde para ver como estava funcionando lá o atendimento e temos boas experiências naquela cidade junto conosco o presidente do comitê Jabes Paim Bandeira Antoli o seu Luiz Santos e alguns outros amigos mas caros vereadores não posso deixar de comentar aqui nessa tribuna como referido pelo vereador Candeia nós estamos acompanhando as manifestações em Cuba porque desejamos sim que a ditadura não ocorra em lugar nenhum desse mundo mas vereador Tchekinho a imprensa tuja que tantas vezes citamos aqui vereador Gil Krug noticia que toda crise de Cuba é em virtude dos embargos econômicos promovidos pelos Estados Unidos me desculpem mas isso não é verdade é mais uma tentativa de proteger essa ditadura que já perdura por anos e anos oprimindo aquele povo tão sofrido e nesse contexto nós vemos algumas alguns movimentos aqui do Brasil instigando a população e postando em suas redes sociais oficiais para que a população revolucionária se insurja nas ruas em defesa da revolução contra essas manifestações de caráter contra revolucionário e na luta internacional contra o bloqueio então o MST convoca os seus militantes que moram lá para mais uma vez oprimir o povo então ditadura nunca mais em lugar nenhum do mundo comunismo jamais aqui no Brasil senhor presidente questão de ordem gostaria de pedir a prorrogação da sessão muito bem vereador Gil vamos aqui colocar em votação porque ainda temos a pauta e mais a comunicação de líder aí do partido PSD prorrogado vamos dar continuidade aqui comunicação urgente e importante de líder ah vereador Trindade nosso vereador da bancada do PDT aí fecha senhor presidente colegas vereadores e vereador vem no primeiro momento primeiro agradeço a Deus por estar aqui hoje no segundo momento eu gostaria já respondendo a vereadora Eva quando ela falou vereadora Eva sobre militares não estarem na política com quem ativa eu acho que nós já fomos por muito tempo nós militares deixados de lado da parte de polícia sendo obrigados a não participar da parte política enquanto a política estava dentro dos quartéis eu sou favorável ao militar da ativa para que ele também possa ter a sua voz e nós até 1989 praças soldados não conseguimos votar a partir da constituição a gente conseguiu os praças irem votar então nós não podemos retirar e perder esse direito dos militares de estar aqui enquanto todas as outras funções eu poderia estar aqui vereador hoje e daqui quando terminasse o meu mandato poder voltar para a brigada e exercer meu serviço naturalmente mas não posso não posso porque a lei me obriga e deixa bem é bem explícita nesse sentido a partir do momento da diplomação eu tenho que ir para a reserva remunerada ou não não tenho não somente tenho que ir para a reserva com os dias como aconteceu com o Krug ou para a reserva remunerada com o tempo que eu já tinha então na integralidade mas eu sou partidário que o militar consiga e que consiga a vantagem não é vantagem mas a igualidade de poder estar na ativa e fazer parte da política também no meu ponto de vista no segundo momento eu gostaria de falar e aí aconteceu em março eu fiz uma indicação e fiz um documento que encaminhei ao prefeito municipal ao secretário de segurança pública com relação a uma um polo de ensino da brigada militar aqui em Passo Fundo semana passada quando eu vim aqui como líder da oposição fazer a menção a isso me causou estranheza que no mesmo momento lá em Porto Alegre estava sendo batido um martelo vereador Ernesto para que em Passo Fundo estivesse que nós possamos ter aqui em Passo Fundo um polo de ensino da brigada militar quando foi medito pelo secretário adjunto do estado que Passo Fundo não poderia ter ora então quando um praça chega e pede alguma coisa não conseguimos nada do governo de estado isso não pode acontecer eu gostaria de fazer a solicitação dos cinco minutos da obrigação de líder da oposição isso e aí nos chamou atenção disso que nós não conseguimos ter essa esse respaldo vereador Gil e aí de um momento para o outro simplesmente se trouxe para cá e aí eu vejo que isso não não teve outra coisa a não ser um cunho político e também eu não tive oportunidade de falar depois que foi mencionado aqui pelo vereador Gil Krug com relação ao Capinzal ali Krug que no dia 29 de janeiro eu tinha feito também a mesma solicitação um pedido de providências lá no dia 29 de 1 de 2021 com relação àquele trecho ali do Capinzal para que fosse pavimentada aquela via extrema urgência porque ali escoa uma grande parte dos nossos grãos do nosso interior então sabemos da dificuldade que aquela comunidade enfrenta e da necessidade da pavimentação e não só do Capinzal como de todas as outras vias e são mais de 600 km do nosso interior para que sejam pavimentadas e também gostaria de vir aqui falar sobre um ato ontem vereador Oberi extrema competência de um colega nosso que estava no atendimento do Fone 190 ontem na Brigada Militar soldado Robson Belarmino que salvou a vida de uma criança de dois meses que estava na sua casa os pais apavorados a criança estava afogada sufocando para que ela não viesse a óbito entrar em contato com 190 e o soldado Robson Belarmino de uma forma prestativa rápida conseguiu fazer e passando as manobras para aquela família para que eles conseguissem então trazer novamente aquele bebê a vida então o nosso agradecimento ao soldado Belarmino e o nosso reconhecimento o principal tem mais um negócio por favor presidente eu fiz uma uma indicação hoje que eu acho que trouxemos aqui o pessoal da BS Bios lá no início do nosso trabalho o senhor doroberi e aí o que nós estamos vendo ali naquele acesso que sai da BR285 até a BS Bios está intransitável para os caminhões está intransitável aquele trecho não tem como os caminhões passarem por ali sem cortar pneu então eu fiz essa indicação ao executivo e aí contamos com o seu apoio novamente para que a gente consiga dar uma ajeitada que a BS Bios 25% do PIB então a gente tem que chegar e pelo menos fazer um pequeno esforço não é nem grande é um pequeno esforço ali para que a gente consiga para que os caminhoneiros ali daquele trecho não tenham tantos danos aos seus veículos e por fim eu gostaria o Iaran não está aqui mas eu gostaria de falar daquele sem vergonha para mim não tem outra palavra falar daquele cidadão ali a gente sabe a região que ele se encontra mas ele via falar falou falou dos militares de uma forma geral e se resguardando nas redes sociais não dá para admitir isso não dá para admitir isso ele vira a rede social e fala aquilo que pensa sem ser recriminado espero que a justiça e hoje já estava tendo um movimento muito grande por parte das associações então falo da brigada militar verdadeiro Tiaquim daí um sem vergonha desses ir ali em rede social e falar o que quer porque é muito fácil eu ir para a rede social e na rede social eu tenho praticamente um colete ali que me mantém longe das pessoas então eles se usam na rede social para ir falar mal das pessoas isso tem que terminar tem que terminar muito obrigado muito bem encerrando então a comunicação de vereadores vamos a comunicação urgente importante de líder bancada do PSD bom presidente já como eu tinha pedido agora para o Miquel esse tempo vou usar mas me sinto bastante contemplado com as palavras do sargento Trindade pois não podemos deixar passar em branco esse ato heróico que ocorreu ontem à noite na cidade de Passo Fundo do nosso colega Robson Belarmino qual estava como atendente na sala de operações mesmo recebeu a ligação de uma mãe apavorada desesperada que encontrava com o seu filho de dois meses engasgado com leite materno mesmo já não respirava mais estava começando a ficar roxo imediatamente o mesmo com toda a cautela todo o conhecimento e mostrando para o que realmente tem a sua função que é ajudar auxiliar a sociedade pediu para que passasse o telefone para o pai que o pai estava mais tranquilo e a criança assim ele deu os primeiros momentos de socorro auxílio via telefone para agilizar que a criança se desafogasse e voltasse a respirar e o pai mais calmo conseguiu fazer isso imediatamente as viaturas deslocaram numa velocidade fora do comum e conseguiram chegar a tempo a criança voltou a respirar os policiais pegaram as mesmas e se deslocaram até o hospital graças a Deus nada demais aconteceu porque esses profissionais trabalham diuturnamente não medem esforço e não medem nenhum tipo de força e sim detêm o seu conhecimento e sempre auxiliando então essas simples palavras que eu usei nesse momento para falar e ressaltar e que esse simples elogio sirva para assim seus pares trabalhem com a mesma dedicação e ampliem sempre seus serviços seus excelentes serviços prestados a essa comunidade também aproveito esse momento para mais uma vez complementar as palavras de a gentridade referente a nossa colega Valéria pois eu acho que os militares são uma raça muito discriminada com certeza são muito discriminados única instituição para poder assumir um cargo eletivo tem que se aposentar eu tenho 35 anos fui aposentado não por incapacidade porque a constituição manda aposentado proporcionalmente é Valéria proporcionalmente eu tenho salário esse tamanho eu não tenho um eu não tenho um ano a mais de previdência social eu tenho que começar a contribuir agora para daqui 35 anos pensando em me aposentar com 70 anos eu vou me aposentar correto? por que isso? mas por que isso? eu lhe digo para que isso? eu acho uma total injustiça militares tem que ser tratado com formas iguais nesse quesito por que eu não posso desempenhar a minha função na brigada militar e desempenhar a minha função na Câmara de Vereadores? por que o dobro colega vereador Rudinei Candeias consegue desempenhar a sua função no Poder Judiciário e pode desempenhar a sua função como vereador? o nosso vereador Luiz Miguel desempenhava a sua função como vereador e desempenhava a sua função na Polícia Civil por que eu não posso? por que eu não posso? estou esperando a senhora vir aqui me defender um dia porque eu estou sendo injustiçado está aí minhas palavras um forte abraço até mais meus novos colegas vamos então agora pedir para o vereador Michel aqui que está mais próximo assumir a presidência para mim poder dar uma palavrinha aqui também com a palavra o senhor presidente vereador Rafael Colucci Michel vereador que preside a mesa vereador Gil Krug aqui também demais colegas que ainda se encontram aqui no adiantado da hora eu tenho aqui um texto mas eu não vou ler hoje devido ao adiantado da hora nós vamos ler quarta-feira mas como presidente dessa casa não posso deixar de valorizar o trabalho feito aqui pelos colegas vereadores e as colegas nesses seis meses de trabalho muito resultado muito esforço muita dedicação transformado em resultado para a comunidade hoje vereador Alberi o exemplo do Obra Fácil um projeto que há mais de sem dúvida 20 anos as pessoas comentam tentam mostrar tentam alterar e o executivo teve a sabedoria de mandar para a câmara de vereadores que teve a competência de transformar esse projeto agora em lei parabéns ao executivo mas também parabéns a todos os colegas aqui que souberam a importância desse projeto para a comunidade não para nós legisladores mas para aqueles que estão no dia a dia que trabalham com isso que são da construção civil ou aquele aquele contribuinte que quer regularizar a sua casa que quer pegar o seu habito que quer aumentar que quer regularizar hoje vai ter uma facilidade enorme porque sem dúvida nosso município estava muito atrasado nessa questão vereador Ernesto que é aqui da área da construção civil e sabe foi o relator do projeto e sabe o quanto é importante na sua comissão foi o relator do projeto e nada melhor do que quem sabe colocar a mão na massa quem ganha a vida com isso exemplo prático está aqui o vereador Ernesto deu o voto favorável e deu o voto o parecer favorável na tramitação nas comissões nós não poderíamos deixar de valorizar essa casa nos seis meses pelo que tem feito pelo trabalho que já produziu são inúmeros projetos já aprovados e digo pra vocês que em seis meses em outra legislatura não aprovou tantos projetos como essa casa aprovou trazendo benefício pra comunidade e mostrando o trabalho sim também de cada parlamentar aqui nessa casa uma boa noite a todos uma boa semana vou deixar pra quarta-feira nós continuar aqui porque tem muita coisa e hoje seria injustiça aqui nós alongar mais aí essa sessão uma boa noite na pauta tivesse para o primeiro secretário vereador Michel que faça a leitura da pauta pauta lembrando aos senhores colegas que é vedado a partes em discussão breve e única projeto de lei número 72 de 2021 de autoria do poder executivo municipal dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médicos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de passo fundo nos termos do inciso 9 do artigo 37 da constituição federal em primeira discussão prévia única projeto de lei complementar número 8 2021 do poder executivo municipal dispõe sobre a contratação perdão dispõe sobre a aplicação no município de passo fundo da lei federal número 13 1913 de 26 de novembro de 2019 que trata sobre o novo regramento da ocupação da faixa não edificada das rodovias que circundam o município aberto as inscrições para quem deseja discutir a pauta então vamos lá vereador não não segue lá meu irmão está escrito mais alguém deseja escrever então somente o vereador michel mas então senhor presidente olha só eu e colegas vereadores comunidade seria sobre o projeto número 8 de 2021 do poder executivo municipal que dispõe sobre a aplicação no município de passo fundo da lei federal 13 1913 de 26 de novembro de 2019 que trata sobre o regramento de ocupação da faixa não edificada das rodovias que circundam o município esse projeto aqui junto com obra fácil é mais um projeto de regulamentação de uma lei federal também muito muito aguardado vereador Wilson sabe né muito aguardado pelas moradores pelas pessoas que moram próximos de BR no meu caso vou dar o exemplo aqui meus pais moram próximo da 285 nós uma vez eu lembro que a gente não tinha determinação específica e o pai fez um muro adiantou um pouquinho deu dois três dias ali o pessoal já veio da fiscalização mandou derrubar tudo e ele assim o fez acatou e hoje se tivéssemos a regulamentação aqui conforme 2019 feito pelo nosso presidente da república com certeza não havia haveria necessidade e outras ou tantas e tantas obras vereador Ernesto que estão nessa condição desde 2019 já havia permissão para sobre essa questão da faixa de domínio porém Passo Fundo ainda não tinha regulamentado o vereador Alberi não sei se teve alguma tratativa na outra legislatura se algum vereador fez assim por diante por projeto de lei por indicação ou se estava em tramitação junto ao executivo municipal eu sei que a gente já vinha eu já vinha estudando essa matéria e algumas alguns amigos da comunidade também me fizeram referência sobre essa matéria então que bom que está aqui em primeira discussão prévia e única com certeza se nós aqui fizermos uma pesquisa rapidamente milhares de famílias vão ser beneficiadas com a aprovação desse projeto não só famílias mas também empresas entre outras que estão em construção junto com a obra fácil e agora com esse aqui um vem para complementar o outro e o melhor de tudo isso significa avanço para a nossa cidade de paz fundo e desenvolvimento também para a nossa comunidade muito obrigado senhoras e senhores muito bem vereador michel muito bem colegas não havendo mais nenhum escrito mais nada a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão plenária ordinária realizar-se na próxima quarta-feira 14 de julho do corrente 15 horas uma boa noite e fiquem todos com Deus e fiquem todos e fiquem todos